Bom dia a todos, é um prazer ter aqui vocês para esse workshop da Renafai. Bom dia, seu ministro, Fernando Milano e todos os outros. Bom, eu vou ser breve aqui. Esse workshop faz parte das iniciativas da Renafai, não só para prestar conta da comunidade, mas também para a gente manter as pessoas informadas dos andamentos do que está acontecendo na nossa comunidade. Então, eu passo agora a palavra para o diretor CBPF, o professor Márcio Postes, para ele dar a abertura oficial do nosso evento. Obrigado, Gilvan. Eu queria só explicar, eu estou aqui no Instituto Nacional de Tecnologia, que é uma das unidades de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, onde hoje também nós vamos ter uma reunião de todos os diretores aqui das unidades do Rio de Janeiro com o secretário executivo, onde certamente, entre outros assuntos, também eu vou falar sobre a Renafai. Eu queria, antes de passar as palavras aos meus colegas, expressar os agradecimentos e os cumprimentos ao nosso ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, doutor Paulo Alvinho, ao subsecretário das unidades vinculadas, doutor Alex Magalhães, que também está aqui na sala, e ao doutor Bernardo Milano, que é assessor especial para operações internacionais no Ministério. E também a toda a comunidade que trabalha com física de altas energias, que está aqui reunida para esse workshop da Rede Nacional de Física de Alças Energias, a Renafai. Como todo mundo sabe, esse é um ano especial para a gente, porque no último dia 2 de março, o ministro de Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Ponte, junto com o Ministério das Relações Exteriores, ele assinou a adesão do Brasil como Estado-membro do CERN, depois de 12 anos de intensos trabalhos da comunidade de altas energias no país. A gente sabe que ainda não é uma etapa final, ainda existem outras etapas a serem construídas junto ao Congresso Nacional, certamente esse assunto vai ser comentado hoje aqui, mas é um marco significativo para todos nós nesse momento, porque consolida o papel da comunidade científica nessa cooperação e abre as portas para que indústrias brasileiras possam cooperar com o que tem de mais avançado no empreendimento científico no mundo. Isso certamente é um processo de inovação que vai ser aberto com base em Ciência e Tecnologia. Eu não posso deixar de lembrar o meu colega e ex-diretor do CBPF, o doutor Ronald Scheller. Ele teve um papel importantíssimo nessa adesão do Brasil ao CERN e, obviamente, muitos dos presentes aqui conheceram ele muito bem durante todos esses anos. Eu, particularmente, que fui colega dele no CBPF e na direção do CBPF em todo momento que ele foi diretor. Na semana que vem, dia 2 de maio, nós vamos fazer uma homenagem a ele, inclusive com a presença do doutor Paulo Alvim lá no próprio CBPF. Eu queria só terminar dizendo que o CBPF tem trabalhado intensamente em prol da Renafai, para que a Renafai se consolide com um instrumento de cooperação internacional, de física de alta energia e dos grandes experimentos internacionais. Eu quero agradecer, já aqui presencialmente, ao ministro, ao ministério, pelas diversas recursos que são passados via CBPF para que a gente possa participar do programa de manutenção e operação da colaboração brasileira no CERN, incluindo até a participação de professores do ensino médio que vão ao CERN e conhecem esse grande laboratório internacional. Isso, certamente, é um papel estratégico que vem sendo feito ao longo dos anos e, certamente, durante 2022, isso também vai fazer parte da nossa agenda junto ao ministério. Dentre os programas que são envolvidos, também tem a participação de jovens, também estudantes, que podem acompanhar as atividades no CERN, que também é muito importante. Dessa forma, eu queria, mais uma vez, desejar um bom dia a todos, agradecer a presença aqui do ministro Paulo Alvim e do subsecretário Alex, doutor Bernardo Milano e, desde já, passo a palavra ao ministro Paulo Alvim para que ele possa também fazer a sua mensagem de abertura aqui no workshop. Paulo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Márcio. O seu sinal está um pouco intercortado, Paulo. Se tiver como repetir um pouquinho esse início, a gente está vendo muito o que é contado. Eu era para estar aí junto com você, mas eu estou acompanhando o presidente da República aqui, em Ribeirão Preto, na abertura de uma feira, tecnologia, onde o papel da ciência e tecnologia é fundamental. Então, a minha palavra, o que mais desejar é sucesso ao evento. E podem cantar logo. Oi, Paulo. A gente perdeu o finalzinho da sua fala, mas, pelo que eu entendi, você está em Ribeirão Preto e desejou um sucesso ao evento por parte do Ministério. acho que voltou um pouquinho. É melhor tirar o vídeo, porque a banda dele está limitada. Deixa aqui o meu. Cadê o meu pau? Caiu a ligação. Caiu a ligação, Gilvan? Acho que a gente pode... Eu entendi, faço um pouco de resgate, mas imagino que o Alex também vai falar em algum momento. Talvez seja o caso de a gente passar a palavra ao Alex antes do doutor Bernardo Milano, certo? É, sim. Alex, vou passar a palavra para você. E aí, se você quiser complementar um pouco o que o ministro disse, agradeço. Depois a gente passa a palavra para o doutor Bernardo Milano. Alex, está nos ouvindo? Obrigado, Márcio. Ah, está. Obrigado, Márcio, pelo... Estou ouvindo, estou falando já também. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos pelo convite. E gostaria de agradecer a oportunidade. Infelizmente, eu não pude estar presente aí com vocês no Rio de Janeiro, mas não poderia deixar passar a oportunidade de estar com vocês mesmo, que é à distância, né? Recebam aí o meu abraço em nome de todos os servidores aqui do Ministério que estão em Brasília, mas gostariam de estar aí com vocês, sobretudo os servidores aqui da SUG, né? Da Subsecretaria de Unidades Vinculadas. Eu vou acompanhar vocês, os trabalhos aqui à distância, e estimulando também a equipe da Subsecretaria para participar junto com vocês nesses debates. E a Renan faz... Eu já sigo a Renan faz já há algum tempo, né? E desejo todo sucesso, tem sempre o nosso apoio por aqui. Muito obrigado a todos, e, Márcio, devolvo a você a palavra, me mantendo à disposição para qualquer tipo de interação que for necessário, não só durante o evento de hoje, mas durante todo o tempo de convívio que estamos trabalhando em conjunto. Obrigado a todos, e bom trabalho. Obrigado, Alex. Só lembrando que na semana que vem nós vamos estar presencialmente no CBTF, certamente vamos ter oportunidade de discutir sobre assuntos que aparecerem aqui na workshop da Renan Fai, que são pertinentes junto ao Ministério. Muito obrigado, Alex. Sem dúvida, sem dúvida. Estaremos aí no dia 2. Dia 2, segunda-feira que vem. Gilvão, eu acho que eu já posso passar a palavra diretamente ao Bernardo Milano, para ele também fazer as considerações iniciais, pode ser? Por favor. Por favor. Bernardo, assessoria internacional do Ministério. Eu acho que a gente tem muitos interesses nos informes da assessoria internacional, então fique à vontade. Bom, inicialmente, bom dia a todos vocês. Estou impressionado com o número de pessoas presentes aqui, 70 e poucas pessoas já reunidas. Depois de um longo feriado como esse, com carnaval no Rio de Janeiro e tudo mais, a gente fica vendo a motivação que traz vocês a trabalharem de forma tão unida e tão interessante. Então, eu queria primeiro registrar o meu agradecimento pelo convite e faço esse agradecimento ao Conselho Técnico da Renan Fai, na figura do Gilvão, óbvio, e também na figura do Mais Suportes, do CBPF, pela oportunidade que vocês estão me dando de me juntar a vocês esta manhã em um evento tão especial. Tenho certeza que o ACHOP vai ser coroado de sucesso e eu espero que isso daqui para frente seja cada vez mais uma rotina com os avanços que a gente está conseguindo conquistar nesses últimos anos. Eu entendo que, eu peço desculpas para vocês, eu estou com a garganta um pouquinho desconfortável, mas eu entendo que esse convite para a nossa participação aqui, para a participação da assessoria internacional do Ministério, nessa sessão de abertura do workshop, tem a ver com, de uma maneira mais ampla, com essa grande interface que a cooperação internacional possui com as pesquisas de físicas de alta energia. Mas eu acho também de forma mais específica, como já foi mencionado aqui, com a recente assinatura do Acordo de Acessão do Brasil à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, também conhecido como CERN. Vocês sabem, no último dia 2 de março, o ministro Marcos Pontes assinou lá em Genebra, com a carta de plenos poderes do presidente da república, foi uma concessão honrosa, o Acordo de Acessão à CERN. E isso aí é lógico, é só um determinado ponto nessa construção, como foi mencionado, Marcos. São 12 anos de trabalho, nós identificamos uma grande vontade da comunidade de que nós trabalhássemos mais fortemente, a agenda do ministério foi construída em cima da agenda dos atores que nos ajudaram. Eu também quero fazer, registrar aqui, uma rápida homenagem ao meu querido amigo Ronald Scheller, que foi uma das figuras centrais da minha chegada aqui, e de trazer essa agenda ao nosso conhecimento, de mostrar a importância dessa agenda. Eu quero também fazer um pequeno registro, e eu peço desculpa se eu vou cometer alguma injustiça aqui, não mencionar o nome de alguém, porque foram tantas pessoas envolvidas, mas eu quero fazer um agradecimento ao Salvatore Melli, que foi um outro ator importantíssimo lá no CERN, que ajudou a construir a solução, aos colegas do Ministério das Relações Exteriores, tanto da delegação lá em Genebra, quanto aqui em Brasília, da DCT, o gabinete do próprio ministro e o ministro, o ministro Carlos França, o ministro Marcos Pontes, que tiveram um papel central no avanço das negociações e, finalmente, no coroamento com a assinatura. E eu também queria agradecer às secretarias do Ministério, especialmente a Cefip, essa que cuida das estruturas financeiras de projetos, entendeu? E a minha equipe, eu vou dizer para vocês, a equipe que trabalhou fortemente nisso, a equipe da assessoria internacional, faço aqui uma homenagem a estar presente conosco, ao Carlos Matsumoto, que foi um soldado incansável na busca das soluções. Então, eu queria fazer esse parágrafo, peço desculpa se eu estou estendendo um pouco demais aqui, mas registrar o esforço e o trabalho que essas pessoas dedicaram, que culminou com essa assinatura. Eu entendo que, para a Renafai, eu acho que não preciso listar muito os benefícios dessa sessão, já que a rede deu um enorme apoio para que essa assinatura fosse concluída. Os seus membros já vivem o dia a dia da organização, por meio de projetos que eles desenvolvem nos avançados experimentos e equipamentos de lá. Então, eu não preciso me aprofundar muito aqui. Eu também queria ressaltar, no entanto, para que, além da vertente científica que a gente vê nessa sessão, a importância dessa sessão e do avanço das pesquisas brasileiras lá no CERN, que elas ultrapassam, como vocês todos sabem, a área de física e de altas energias, mas elas abarcam também campos como medicina, tecnologia da informação, indústria 4.0, energia e meio ambiente também, um tema tão atual. O MCPI tem interesse de fortalecer, de encorpar, com o meio desse processo de acessão, alguns itens, entre eles, a inovação de empresas brasileiras, que vão poder participar das licitações da organização, a popularização da ciência, temos aqui uma secretaria do Ministério dedicada a isso, então, a popularização da ciência. E a formação científica, que estão presentes em inúmeros programas que são desenvolvidos lá, a capacitação dos nossos engenheiros, que poderão acessar a postos de trabalhos temporários, e depois vão poder retornar ao país, entendeu, fazendo as suas contribuições com o conhecimento adquirido, com o conhecimento desenvolvido em conjunto, a participação de empreendedores brasileiros também nos diversos programas de incubação e de startups do CERN. E, finalmente, eu acho que o desenvolvimento conjunto de componentes tecnológicos que se utilizam de novos materiais, e aí eu quero citar, nesse caso específico, as potencialidades da cooperação CERN-CIRIUS, que nós vemos com uma grande expectativa, com desejo de que seja um tremendo sucesso. Então, a gente está vendo que é algo bastante significativo e bastante impactante para nós. em termos políticos e institucionais, que a gente tem que levar tudo isso em consideração, nós entendemos que essa sessão também vai representar um novo marco para o Brasil, sabe, na medida que nós passamos a integrar um dos espaços multilaterais, assim, de maior excelência científica do mundo. É um daqueles espaços em que a gente tem orgulho de dizer que faz parte. E aí nós vamos poder participar e influenciar diretamente a agenda global do setor de física de altas energias. Aí eu deixo aqui um recado, aumenta a responsabilidade de vocês, meus amigos. Mas eu tenho certeza que vocês estão à altura desse desafio que se apresenta. É também importante atualizarmos sobre o estágio atual desse processo de acessão. Então, onde é que nós estamos nesse momento, depois da assinatura e volta ao Brasil? O acordo agora, ele deverá ser enviado para o Congresso Nacional, onde vai iniciar aquele processo de ratificação que todos nós já conhecemos. Aqui tem uma característica específica, esse processo, em princípio, não pode ultrapassar 12 meses, tá certo? É esse o nosso trabalho agora, desde a data da assinatura, já está contando esse prazo, então nós temos 12 meses para ratificar esse processo, esse projeto lá no Congresso Nacional. Também existe uma pequena flexibilidade de prazo, caso haja uma justificação razoável. Mas eu espero, sinceramente, e vamos trabalhar fortemente para que isso não seja necessário. Eu quero, em março do ano que vem, ter a alegria de dizer para vocês que foi ratificado no Congresso Nacional a acessão do Brasil a sério. Nós estamos aqui no Ministério, junto com o Ministério das Relações Exteriores, entendeu? Ultimando alguns documentos que vão habilitar o envio do acordo ao Congresso Nacional. Agora estão, assim, naquela fase finalzinha de elaboração, os pareceres de mérito que foram solicitados ao Ministério e jurídico, que foi elaborado na última semana. Então, estamos também fazendo aqui as exposições de motivo interministeriais, uma minuta de mensagem presidencial para o Congresso, né, e a análise do impacto orçamentário financeiro, para o qual contamos a ajuda aqui da Secretaria Executiva do Ministério. A nossa expectativa é conseguir encaminhar todos esses documentos para a Casa Civil, ainda nesta ou no mais tardar na próxima semana. Então, estamos trabalhando fortemente por isso. Agora, para que o processo caminhe dentro do esperado lá no Congresso, nós ainda vamos precisar de uma mobilização que será contínua e coordenada, envolvendo os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações, das Relações Exteriores, a Academia, por meio da Renafai, é óbvio, a Sociedade Brasileira de Física, e até pesquisadores individualmente, a indústria, por meio da CNI, e outras entidades empresariais. Aqui nós temos, por parte do MCTI, está certo? O compromisso total do ministro Paulo Alvim, para que tenhamos uma atuação ativa junto às comissões do Congresso e aos parlamentares. É uma tema que o ministro não tenha conseguido falar, mas eu posso assegurar aos senhores, eu tenho despachos semanais com o ministro, e esse tema tem sido tratado em todos os despachos, desde a data da assinatura, o total apoio, a perspectiva de que nós vamos aprovar isso o mais cedo possível, se, um pouco ousados agora, se possível, até o final desse ano. A ideia é que ele fique pronto dentro dos 12 meses, mas se for possível, seria uma conquista maravilhosa já começarmos o ano que vem, com a sessão ratificada no Congresso. Eu convido aqueles que quiserem e puderem nos ajudar nessa tarefa, que nos procurem aqui na Assessoria Internacional do Ministério, para nós atuarmos de forma coordenada e segura. Eu temo que, ao procurarmos representantes do Congresso, membros das comissões, a gente não tenha o mesmo discurso. Então, é importante que, quem tiver condições de nos ajudar, e quiser e puder nos ajudar, eu agradeço, se puder, fazer um contato prévio aqui com a Assessoria Internacional, de forma que a gente coloque tudo isso de uma maneira bastante coordenada e segura lá, diante dos nossos representantes no Congresso. Sabe, é um ano difícil, nós sabemos disso, tem eleições aqui pela frente, teremos alguns meses, imagino, com baixa produtividade lá no Congresso, mas nós vamos trabalhar fortemente, já que nós fizemos uma parte, que talvez fosse a parte mais difícil conseguir a assinatura, agora vamos tentar a ratificação. Agora, o último ponto que eu gostaria de mencionar, para todos vocês, e que tem, em boa parte, aqui, relação com a CR. No último dia 30 de março, foram aprovados recursos para a proposta de cooperação internacional em ciência, tecnologia e inovação, no âmbito do FNDCT, nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Dentre as 16 ações que a Assessoria Internacional, aqui do Ministério, submeteu, três têm completo alinhamento com as atividades da Renafai. Então, ótima notícia, é um trabalho que nós fizemos, e que contou com a compreensão da governança do FNDCT. O primeiro deles foi, será o lançamento de uma chamada a projetos e custeio de operação e manutenção em experimentos do CERN. É um valor em torno de 4 milhões de reais, que serão desembolsados via CNPq em 2023. A gente espera estar com a sessão ratificada até lá. Lançamento de chamada a projetos, o segundo deles, lançamento de chamada a projetos para experimentos em observatórios e telescópios internacionais, que são previamente selecionados. São 4 milhões também a serem desembolsados via CNPq em 2023. O terceiro deles é o lançamento da chamada conjunta MCTI-CNPq-CLAF, que é o nosso centro latino-americano de física, no valor de 1,5 milhão de reais, a serem desembolsados via CNPq também em 2023. Bom, depois dessa longa iniciação aqui da nossa conversa, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite para participar desse workshop e deixar registrado que a CIM do MCTI está sempre aberta para futuras ações que envolvam a Renafai. Então, muito agradecido a todos, desejo de um tremendo sucesso nesse evento e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Está de volta para você, Márcio. Bernardo, eu só posso agradecer e reconhecer, porque eu acho que desde que eu era o vice-diretor da CBPF, eu trabalhava com a Ciela, eu percebi o quanto a CIM estava envolvida diretamente nessas questões relacionadas à Renafai. Eu acho que as notícias que você traz aqui para a gente hoje, eu acho que só estão coroando esse processo que vocês têm feito. Nós temos feito reuniões regulares com o Carlos Matsumoto para poder entender como é que estão as coisas. Então, eu acho que isso realmente são excelentes notícias, esses recursos via FNDCT que você colocou aqui para nós. Eu acho que isso traz boas notícias, como você mesmo falou. E a gente sabe das dificuldades, a gente sabe de quanto o Ministério está se empenhando para que realmente o acordo seja oficializado no ano que vem. Eu acho que toda a Renafai vai atuar de forma coordenada, através de nós, do Ministério, das suas ligações diretas com a assessoria internacional. Eu acho que isso é muito bom o que você colocou. Eu acho que agradeço de novo ao Ministério, ao Alex, ao doutor Paulo Alvim, nosso ministro, pelo que ele tem feito pela Renafai. Com isso, eu acho que a gente chega ao final aqui da abertura. Devolvo a palavra ao Gilvan ou ao Marcelo, eu não sei exatamente a qual dos dois vai pegar a palavra. Muito agradeço a vocês dois e desejo também um sucesso nos workshops. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Alex. Gilvan. Muito obrigado, Bernardo. Depois dessas grandes notícias, dessas excelentes notícias, eu só queria agradecer realmente o empenho aí de toda a equipe do NCTI, Alex também, o Matsumoto, todo mundo aí. Foi superimportante nessa fase, não só do acordo, como também agora, que o acordo sem dinheiro também fica complicado. então, realmente, tendo essas iniciativas aí do ministério para fornecer mais apoio financeiro, sem dúvida, isso daí é excepcional. Então, eu só tenho a agradecer à equipe do ministério. Bom, eu passo agora a palavra para o Marcelo, porque o Marcelo é que está mais a parte do nosso cronograma aqui. Eu acho que eu lido que agora seja a apresentação de experimentos, certo, Marcelo? Isso, obrigado, Gilvan, obrigado, Márcio, Dr. Bernardo, Alex, pelas notícias. Eu vou ter que me despedir de vocês, já deu nove e meia, a gente tem outros eventos aqui no INT, eu acho que é o caso também do Bernardo e do Alex, então, eu acho que queria agradecer mais uma vez ao workshop, desejar sucesso a vocês, e qualquer coisa, bom, vocês sabem onde me achar todos. Então, está ótimo. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Bom, pessoal, então agora a gente passa para os relatórios dos experimentos que já são apoiados pela Renafai, lembrando que o dia de hoje, essa sessão 1 é dedicada a isso, então, de manhã, os relatórios dos experimentos que já são apoiados pela rede e à tarde, justamente, os experimentos que estão pleiteando, solicitando um suporte da Renafai, seja em termos de apoio, como a gente definiu, ou reconhecimento. Bom, então, para a gente não atrasar, já vou passar para a primeira apresentação, que é da Cristiane Yank, sobre o experimento Alice. Cristiane, você consegue compartilhar os seus slides? Preciso... Espera aí que eu vou tentar compartilhar. Lembrando a todos que essa sessão a gente vai ter 30 minutos no total, então, 25 minutos de apresentação, mais 5 de perguntas. Então, quando faltar 5 minutos, depois 1 minuto eu aviso, tá, Cristiane? Vocês estão vendo os meus slides? Sim, acho que a única coisa que está aparecendo é a sua barra, seu docking embaixo, não sei se... Espera aí. Falta por em full screen. Espera aí que eu vou colocar de novo, eu vou colocar o... PDF. Melhorou? Bom, bom dia a todos. É um prazer falar aqui para vocês sobre o experimento Alice, em nome da USP, da Unicamp, da UFABC e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, nós dividimos a apresentação nesses tópicos, eu vou começar falando do Alice, os sistemas de colesão do Alice, e o papel do Brasil no Alice. Vou mostrar alguns dos resultados científicos que os grupos brasileiros têm participado, e em seguida vou falar das perspectivas futuras do Alice. Bom, para começar então, essa é uma figura do detetor Alice, ele é um detetor que foi otimizado para estudar a colisão de íons pesados ultrarrelativísticos. O Alice é uma grande colaboração, que tem participando 40 países, 170 instituições e quase 2 mil membros, e o foco principal do Alice é estudar o QGP e tentar caracterizar o QGP, e também estudar alguns efeitos da QCD. O Alice pode ser dividido em duas partes, uma parte aqui em rapidez central, que nós chamamos de mid-rapidity, e outra parte aqui em rapidez frontal, que é o espectrômetro de muons. Ele é composto de diversos subdetectores, então aqui nós temos a tubulação do feixe, aqui o ponto de interação, e temos aqui esse detetor verdinho, é o Inner Tracking System, que é um detetor responsável por medida de trajetórias e determinação de vértice. Nós temos em azul o TPC, que é uma Time Projection Chamber, que é utilizada para reconstruir trajetórias e também para identificar partículas no Alice, e nós temos em seguida em amarelo, laranja e azul, os detetores de radiação, o detetor de tempo de voo, e o calorímetro eletromagnético, que também são utilizados para identificação de partículas. E nessa parte aqui nós temos o espectrômetro de muons. O Alice já participou de diversas tomadas de dados, então nessa tabela nós listamos os sistemas que o Alice já tomou dados e nós analisamos, e também as energias e as luminosidades atingidas. Então só para dar uma ideia do porquê que a gente precisa de diferentes tipos de colisões, a ideia do Alice é estudar o QGP e suas propriedades. Então para isso nós precisamos de íons pesados, ultrarrelativísticos, como por exemplo, chumbo-chumbo e xenônio-xenônio. E com esse tipo de colisão nós temos a formação do QGP e nós queremos estudar as equações de estados, os coeficientes de transporte nesse meio. Também podemos estudar a perda de energia de partículas nesse meio, e a termalização das partículas, então nós analisamos diferentes tipos de sabor de partículas, e comparamos isso para ver a dependência com a carga de cor e também com a massa dos quarks. Estudamos a formação de quarkônio e também a formação de quarkônio em colisões ultraperiféricas. Tudo isso é feito em colisões de íons pesados, mas nós precisamos de colisões de próton-chumbo e de próton-próton para conseguir separar alguns efeitos que nós vemos nas colisões de chumbo-chumbo. Por exemplo, nas colisões próton-chumbo, nós temos os chamados efeitos da matéria nuclear fria. Esses efeitos, eles estão presentes devido ao fato dos prótons estarem ligados dentro do núcleo. Então, nós precisamos das colisões próton-chumbo para separar efeitos de QGP de efeitos da matéria nuclear fria. Já as colisões próton-próton, nós utilizamos como referência, tanto para as colisões próton-chumbo quanto para as colisões de íons pesados, e também utilizamos para estudar aspectos da QCD. Porém, dados do LHC mostraram que, mesmo em colisões de próton-próton e próton-chumbo, nós temos alguns efeitos, mesmo em sistemas pequenos, alguns efeitos que se comportam como efeitos vistos em colisões de íons pesados, que são os efeitos quando nós temos uma alta produção de partículas nesses sistemas. Então, qual é o papel do Brasil nisso tudo? É contribuir com o estudo do QGP, que é formado nessas colisões de íons pesados, e para contribuir nós fazemos diversas análises de dados, análises físicas, e também participamos do desenvolvimento de instrumentação. Hoje nós temos, participando do Alice, quatro institutos, que é a USP, a Unicamp, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos dez professores, um postdoc, já tivemos doze teses de doutorado defendida e atualmente temos seis alunos de doutorado fazendo seu doutorado no Alice. Bom, eu quero falar agora um pouquinho dos resultados que nós participamos, o Brasil como um todo. Então, um dos tópicos muito estudados na USP é o de jatos e partículas pesadas. Então, a ideia é você estudar a produção de partículas formada em colisões chumbo-chumbo e analisar a perda de energia dessas partículas dentro desse meio formado. Para isso, nós utilizamos colisões de íons pesados e comparamos com colisões de próton-próton. E, no caso das partículas de heavy flavor, elas são criadas bem no início da colisão. Então, elas conseguem atravessar todo esse meio e trazer informações a respeito desse meio. Então, por exemplo, um observável que nós podemos utilizar é o chamado fator de modificação nuclear, que é dado por essa expressão. Então, nós medimos a yield de uma determinada partícula em colisões chumbo-chumbo e dividimos pela seção de choque dessa mesma partícula em colisões próton-próton e normalizamos por esse termo aqui, que é o TAA. Esse é um termo para normalizar de forma ter o mesmo número de colisões binárias em ambos os sistemas. Então, fazendo essa medida, se o resultado for 1, nós falamos que não tem nenhum efeito, nem do QGP e nem aquele efeito da matéria nuclear fria. Já se ele for menor do que 1, nós podemos ter tanto o efeito da matéria quente como fria, ou seja, efeitos do QGP como efeitos do fato do próton estar ligado dentro do núcleo de chumbo. Então, aqui eu mostro um resultado de elétrons provenientes de radrons que contém charme e beauty, e esse resultado aqui é o fator de modificação nuclear em função do momento desses elétrons, e a gente vê aqui que esse resultado está bem abaixo de 1. Então, isso mostra que houve uma interação com esse meio criado nas colisões chumbo-chumbo. E esse resultado é comparado com diversos modelos teóricos que supõem a formação do QGP e também supõem a perda de energia tanto radioativa como colisional dentro desse meio. O grupo da USP também participou de medidas de fator de modificação nuclear em colisões próton-chumbo, que é a colisão para você separar os efeitos da matéria nuclear fria, e nesse caso o que a gente vê é que os resultados são compatíveis com 1, o que mostra que para o caso de elétrons provenientes de heavy flavor, os efeitos da matéria nuclear fria, eles não são tão significantes. Isso foi medido também em diferentes centralidades, e aqui os resultados também são bem próximos de 1, o que evidencia esse fato de que os efeitos da matéria nuclear fria, eles não são significantes para elétrons de heavy flavor. Um outro resultado que o grupo da USP participou é da medida do chamado elliptic flow para elétrons de heavy flavor, então aqui eu mostro o resultado, mas o que é o elliptic flow? Quando você tem uma colisão de íons pesados não central, você tem aqui a criação dessas partículas, e essas partículas espacialmente, elas são criadas com uma certa simetria, e essa simetria é convertida numa anisotropia de momento. E de acordo com essa distribuição das partículas produzidas, quando você pega o V2, nós temos o chamado elliptic flow, e ele indica o efeito coletivo e a termalização dessas partículas. Então, apesar de a gente ter medido um fator de modificação nuclear em próton-chumbo igual a 1, quando nós medimos o V2, a gente vê que o resultado é diferente de zero. Então, os pontos em vermelho aqui são os resultados de elétrons de heavy flavor, e esses valores são similares, compatíveis com partículas de sabor leve. Outra medida que nós participamos, que o grupo da USP participou, foi a medida de JPC em função da multiplicidade dos eventos. Então, aqui nós mostramos a produção de JPC normalizada pelo valor médio dessa produção em função das partículas carregadas produzidas, também normalizada pelo valor médio do número de partículas produzidas. E o que nós vemos aqui é que quando você aumenta o número de partículas produzidas na colisão, você tem um aumento da produção de JPC que é mais rápido do que esse aumento linear. Aqui nós mostramos o que seria o aumento linear e o resultado. E nós fizemos essa análise também em diferentes momentos transversal do JPC, e nós vemos aqui diferentes cores, são diferentes momentos transversais, o vermelho mais baixo, o roxo mais alto, e esse resultado, ele é descrito por cálculos teóricos feitos pelo PIT-A8, que inclui as chamadas multi-interações partônicas, o que significa que essas multi-interações partônicas elas estão afetando a produção do JPC, ou pelo menos é uma evidência disso. Um outro resultado, feito pelo grupo da Unicamp, é a sessão de choque de JPC. Então nós medimos essa sessão de choque de 0 até 40 GV por C, em colisões de próton-próton A13-TEV, e com o resultado dessa sessão de choque, foi possível calcular a sessão de choque integrada em PT, então é esse ponto mostrado nesse gráfico, e isso é comparado com valores obtidos em colisões com energia menor, e nós vemos que existe um aumento aproximadamente logarítmico, conforme mostrado pelos modelos teóricos. Uma outra contribuição, agora do grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é para a produção de JPC em colisões ultraperiféricas, então nesse caso, numa colisão ultraperiférica, nós consideramos que um dos núcleos é um projétil, e o outro é um alvo, e esse núcleo projétil vai emitir fótons, e considerando apenas essa região em cinza, aqui do alvo, é possível calcular o fluxo de fótons, que é dado por essa expressão, utilizando essa expressão para a área dos espectadores, e com isso é possível obter a produção de JPC nas colisões ultraperiféricas. O resultado é comparado nesse gráfico de baixo, esse é o chamado S2, são essas linhas tracejadas, e eles são bem próximos dos resultados obtidos pelo Alice nessas colisões ultraperiféricas. Um outro cenário também considerado, chamado de S3, para essa produção de JPC em colisões ultraperiféricas, é um cenário onde algumas, o mesmo cenário anterior é considerado, mas algumas restrições geométricas são aplicadas na seção de choque fotonuclear, e com isso é possível obter essas curvas mostradas nesse gráfico de cima, e nesse gráfico de baixo são as linhas cheias. Então, só para dar um zoom no próximo slide, em preto são os resultados experimentais, os tracejados são os resultados daquele primeiro cenário mostrado, chamado de S2, e as curvas cheias são os resultados do segundo cenário chamado de S3, e vocês podem ver que os resultados são compatíveis com o obtido experimentalmente. Um outro estudo que o grupo da Unicamp faz parte é a aplicação de Machine Learning para a rejeição de PILAP, então aqui nós mostramos um gráfico da amplitude do detetor V0 em função do número de tracks no TPC, todas essas contagens que nós vemos aqui do lado direito do gráfico são eventos de PILAP, e numa análise padrão, o que é feito é fitar, utilizar esse polinômio para excluir todas essas contagens na região da direita desse gráfico, e aí os eventos principais estão do lado esquerdo deste polinômio. Numa análise de Machine Learning, a gente consegue otimizar isso, já que numa análise padrão, apenas 63% dos eventos de PILAP podem ser rejeitados, utilizando esse método. Então aqui no próximo slide, nós mostramos um estudo da aplicação de Machine Learning para essa rejeição de PILAP, para diferentes modelos de Machine Learning, e aqui ele é comparado com essa linha tracejada, que é a linha do corte padrão de uma análise padrão. Então nós vemos que, por exemplo, para um limiar de decisão acima de 0.7, todas as curvas, elas mostram uma melhora para essa rejeição de PILAP, enquanto para o caso de um false positive rate acima de 0.7, nós temos elas tendendo a zero. Então é uma grande melhora na análise padrão, se aplicarmos Machine Learning para isso. Um outro estudo com Machine Learning é para reconstrução de partículas estranhas. Então aqui, por exemplo, quando nós analisamos o X-, ele pode decair nessas partículas. No caso de uma análise padrão, os prótons e pions, eles são reconstruídos. O próton e o pion menos podem ser utilizados para reconstruir esse λ0. Já numa análise de Machine Learning, nós podemos utilizar uma rede neural para calcular a probabilidade dessas três partículas virem desse decaimento do X-. Então nesse gráfico, nós mostramos em vermelho a massa invariante para uma análise padrão e em preto o resultado para uma aplicação de rede neural. E os estudos mostraram que a gente ganha tanto em eficiência como em significância se utilizarmos Machine Learning no lugar de uma análise padrão. Agora eu vou falar um pouquinho das perspectivas futuras do Alice. Nós estamos aqui em 2022, tivemos recentemente diversos upgrades já instalados em funcionamento no Alice. Em particular, os grupos brasileiros trabalharam com o chip que foi instalado no TPC e também faz diversos estudos com os genes. Lá em 2025, nós teremos uma outra parada do LHC, onde será instalado um novo ITS e também um detector chamado Focal, que eu vou falar mais para frente. E os grupos brasileiros, eles trabalham com diversos aspectos desse detector focal. E lá em 2031, nós vamos ter um novo detector que vai substituir completamente o Alice. Vai ser um detector completamente baseado em silício. E o grupo brasileiro também faz parte de diversos estudos desse novo detector. Bom, então, falar primeiro um pouquinho do chip Sampa. Esse chip, ele foi desenvolvido inteiramente no Brasil. Ele é um chip para leitura de dados, tanto do TPC como de um dos detectores do espectrômetro de Moons. Ele é um chip que tem 32 canais em apenas 0,82 centímetros quadrados. Então, ele é muito compacto, muito pequenininho, o que acaba economizando espaço, energia e tudo mais no Alice. E ele também combina funcionalidades tanto analógicas como digital e permite uma leitura contínua de dados no TPC. Um outro estudo que é feito também é em relação ao GEM. O GEM, ele é um detector que também foi instalado lá no readout do TPC. E o grupo da USP, ele está fazendo diversos estudos de impressão 3D para placas de GEM. E a ideia desse estudo é tentar diminuir o carregamento desse detector, a quantidade de íons que voltam e que podem degradar o detector. Então, pelas impressões 3D estão sendo feitas diversas melhorias, por exemplo, inserindo anéis no buraco desses detectores. E com isso é possível, por simulações, ver como que você consegue melhorar esse chamado ion backflow e também melhorar essa degradação nesses detectores. Um outro estudo que está sendo feito também em relação ao GEM é do envelhecimento e também degradação. Então, foi feito um estudo com o GEM usado e foi observado que existe uma redeposição de Capton na superfície dos detectores. Então, a placa de GEM é feita internamente por Capton e externamente por cobre e pegando uma placa usada já gasta foi possível observar Capton na superfície do cobre. Então, o grupo está fazendo uns estudos dessa degradação para entender melhor esses estudos e mais a fundo nesses estudos o grupo está desenvolvendo uma câmera de degradação e também fazendo diversas simulações dessa câmera e após essa câmera ser construída será colocado um GEM em funcionamento dentro dessa câmera para estudar melhor essa redeposição de Capton e a ideia é tentar encontrar uma forma de aumentar o tempo de vida desse detector que vai ser importante para upgrades futuros do Alice. Um outro upgrade que o grupo brasileiro do Rio Grande do Sul faz parte é desse Moon Forward Tracker é um detector novo que foi instalado na frente do espectrômetro de Moons e ele é um detector que permite com que você consiga determinar o vértice das trajetórias dos Moons que chegam nesse espectrômetro. A contribuição do Brasil foi principalmente na infraestrutura mecânica no alinhamento desse detector e também no desenvolvimento de software. Então só para mostrar um pouquinho esse aqui é um esquema desse espectrômetro de Moons e aqui na frente esse primeiro é esse Moon Forward Tracker e o grupo do Rio Grande do Sul também fez todo o pré-alinhamento e reconstrução de dados nesses detectores e também trabalhou com o matching dos tracks reconstruídos nesse detector e dos detectores que ficam a seguir. Bom, outro detector que os grupos os quatro grupos brasileiros têm trabalhado é o Focal o Focal ele é o nome dele se dá pelo Forward Calorimeter que é um calorímetro que vai ficar na região Forward aqui do Alice nesse ponto e ele é construído ele foi construído e projetado para conseguir se estudar as distribuições de Gloons em baixíssimo x de Bjork então com ele vai ser possível atingir valores de x até 10 a menos 6 e a principal contribuição do Brasil é trabalhar na eletrônica e também diversas simulações foram feitas desse detector bom agora eu vou falar um pouquinho do Alice 3 o Alice 3 ele é o detector que vai substituir falta 5 minutos tá tô acabando esse detector ele foi ele vai vai substituir todo o Alice que nós temos atualmente como eu disse antes ele é um detector todo feito da tecnologia de silício e ele vai permitir se conseguir luminosidades cerca de 5 a 10 vezes maiores do que nós temos agora e com isso vai ser possível dado o jeito que ele foi projetado vai ser possível acessar a região que nós chamamos de ultra soft então nós vamos conseguir medir diversas espécies de partículas em baixíssimo momento então para mostrar um pouquinho do trabalho do grupo da Unicamp o grupo da Unicamp está envolvido num estudo de barions com multi-charme que são os barions formados por pelo menos dois charmes e a ideia desse estudo é que no caso dos barions sem charme nós temos uma hierarquia de massa conforme mostrado nessa curva em preto aqui nesse gráfico então aqui a produção das partículas em função da massa ela segue uma hierarquia exponencial de massa e a ideia é com o Alice você analisar se é possível se no caso do charme eles também seguem essa hierarquia de massa então existe um modelo teórico chamado statistical modernization model para charme onde isso ele supõe essa hierarquia de massa mas é deslocado por esse termo GC que seria a fugacidade dos quarks charme então fazendo essas medidas no Alice nós podemos entender melhor a formação desses radrons ali no QGP e também em colisões radrônicas bom aqui nós mostramos então o estudo que é feito de performance desse desse novo Alice então ele vai ter camadas tão internas e tão próximas ao ponto de interação que vai ser possível reconstruir diretamente os radrons XI então você vai conseguir pegar diretamente os hits dele ali pertinho do ponto de colisão e utilizando tanto os decaimentos quanto esses hits é possível atingir uma ótima resolução tanto em momento quanto em posição essa resolução em momento ela virá das filhas que vão andar cerca de 80 centímetros no detector e a resolução espacial ela vem principalmente desses hits internos do XI então aqui nós mostramos um gráfico comparando quando você usa apenas as informações dos decaimentos que é o que é feito atualmente no Alice e quando você usa esse chamado Strangeness Tracking que é você pegar diretamente esses hits do XI então você vê aqui uma grande melhora na resolução de valores do DCA e esse XI- ele pode por exemplo ser utilizado para reconstruir o XI charmoso que daí a gente entra na questão dos barons multicharmosos então aqui nós mostramos um gráfico de performance da massa invariante do XI CC com dois charms e nós vemos que nós temos um sinal profundo de cerca de 0.02 e essa significância aqui para essa considerando essa luminosidade nós temos uma significância de 7 esse gráfico mostra o que é esperado para o Alice 3 então com o Alice 3 a gente vai conseguir medir essas partículas multicharmosas aqui bom então com isso eu vou para as conclusões dessa apresentação então como vocês puderam ver o Brasil participou de diversos resultados científicos do Alice ele também tem um papel crucial nos upgrades do Alice tanto nos estudos com GEM com Sampa o espectrômetro de Moons o Focal e o futuro que é o Alice 3 agora o Brasil ele é um membro associado do CERN então isso nos trará grandes oportunidades tanto para a indústria quanto para a ciência e a gente vê que desde dessa tomada de dados que nós estamos tendo agora até a tomada de dados 5 que é quando teremos o Alice 3 nós teremos vários dados com alta precisão então esperem para as novas os novos updates em relação a isso e obrigada pela atenção muito obrigado timing perfeito para a apresentação agora a gente abre para perguntas alguma pergunta por favor usar o reações aqui do zoom abrir para levantar a mão quem tiver alguma pergunta aí pode abrir o microfone opa, estou dando para o meu ouvido sim estamos ouvindo eu tenho uma dúvida que é o seguinte o LNLF que é o Lugicicronron que fica em Campinas também é acelerador de luz se eu não me engano ele tem alguma associação que eu possa associar para eles ao Tern que o Tern é um acelerador de partículas essa é a diferença entre eles basicamente? acho que a pergunta está um pouco deslocada Otávio mas a resposta é sim acho que o LHC que você perguntou é um acelerador de radrons de prótons e núcleos e o Lugicronron é de elétrons para gerar radiação na verdade vai ter uma discussão na sessão 3 o diretor do CNP o professor José Roque vai estar presente você pode até acompanhar ali que vai ser vai ser bem legal é e em um deles você está armazenando feixe para produzir a luz e você usa a luz para fazer os estudos e tudo mais e no LHC você colide os feixes então em um você armazena no outro você colide ah sim ótimo beleza tranquilo obrigado gente valeu imagina Leandro oi estou vendo bem Cristina sim eu queria queria saber o seguinte só mais técnico qual é o o compromisso do grupo brasileiro no próximo upgrade compromisso já estabelecido sim bom um dos pontos é o focal né que vai ser para a tomada de dados que vai começar em 2027 então o grupo brasileiro está envolvido no focal e o outro é o Alice 3 que é o grupo da Unicamp o professor da Vic Nelato e acho que o grupo da USP também está fazendo diversas simulações e estudos com esse detector então tem um envolvimento tanto para o próximo né Long Shutdown tanto para o de 2030 então o Brasil está envolvido pelo menos na próxima década tá o Run então é isso o Run 4 é o focal isso ok obrigado nada mais alguma pergunta não então ótimo a gente mantém o tempo muito obrigado Cristiane pela apresentação eu que agradeço e agora a gente passa para a próxima que é o Marco Leite falando sobre a participação brasileira no Atlas Marco você está por aí consegue compartilhar os slides consigo você consegue me ouvir sim pronto eu como como o anterior Marco eu vou faltando 5 minutos eu te alerto e depois se precisar faltando 1 minuto tá joia? ok então vamos lá bom dia a todos eu vou fazer um apanhado das recentes atividades do Cluster Atlas Atlas Brasil então eu falo aqui em nome de toda de toda a equipe brasileira que trabalha no Atlas bom rapidamente só para situar essa apresentação o Atlas é um experimento no LHC de modo propósito são mais de 3 mil colaboradores e mais de mil estudantes que estão desenvolvendo a sua tese nesse experimento e o que é o nosso Cluster Atlas Brasil são 6 instituições hoje participando a UERJ a Federal Juiz de Fora a UFRJ a USP Federal da Bahia e Federal do Rio Grande do Norte essas duas últimas não estão ainda oficialmente no Atlas mas elas estão contribuindo de forma importante em vários projetos são 10 autores 19 estudantes desenvolvendo tópicos de tese no Atlas entre mestrados e doutorados e uma equipe de 27 estudantes de graduação 4 técnicos e vários colaboradores bom nesse processo o grupo tem apresentado regularmente seus resultados nas reuniões internas do Atlas foram quase 100 apresentações no ano passado dois projetos binacionais um com a França outro com a Suíça tem suportado alguns projetos específicos anualmente nós temos um workshop dado o tamanho dessa equipe para que todos discutam um pouco entre si os diversos projetos além disso vários membros do Cluster Atlas Brasil participam de comitês e possuem posições em bordes do Atlas relativos a atividades de gerenciamento e decisão ou consulta bom aqui eu agrupo as atividades que o Atlas o nosso Cluster vem desenvolvendo em seis grandes áreas começando pela física passando pela instrumentação da calorimetria o trigger as atividades de upgrade para a fase de alta luminosidade do LHC computação e terminando com as atividades de outreach que nós temos realizado começando então pela física um dos tópicos bastante ativos do nosso grupo é a busca pela produção de Dai-Higgs em colisões próton-próton essa é uma análise que é essencial para compreender o potencial do Higgs e tentar entender um pouco melhor como é que funciona esse mecanismo de quebra de simetria eletrofraca no LHC a fusão de gluons é o processo dominante para a produção de pares de Higgs mas a sessão de choque ela é extremamente pequena por volta de mil vezes menor do que a produção de single Higgs existem dois processos além do modelo padrão que também podem contribuir para a produção de dois Higgs são os acoplamentos anômalos ou ressonâncias partículas além do modelo padrão essa análise é uma análise multifacetada e ela envolve todos esses tópicos o canal mais promissor para esse tipo de análise é o canal BB-Tal-Tal em que um dos Higgs cai em par de B's o outro em par de Tals essa análise ela foi feita considerando tanto o decaimento totalmente radrônico como o semi-electrônico dos Tals essa é uma figura que mostra a massa invariante desse sistema e em rosa aqui você pode ver o sinal esperado para o Dai Higgs aumentado 100 vezes em comparação com os outros fundos quer dizer uma análise extremamente desafiadora para ser realizada o grupo tem brasileiro tem contribuindo nos dois canais na análise na geração e na validação de modelos de Monte Carlo para esse processo e no template fitting para estimativa de fundos baseados em dados esse é um resultado mostra um pequeno excesso por volta de um TV e essa tabela indica os resultados finais dos dois canais separados decaimento totalmente radrônico e combinado para vários processos de produção do Dai Higgs ainda no setor escalar o grupo está envolvido em uma análise que busca a produção de axion-like particles que seria um possível candidato à matéria escura e um dos modelos prevê que o Higgs pode decair em um Z mais um axion e esse axion decaindo em dois fótons essa é uma figura que mostra o que pode ser acessado em termos da massa do axion e em verde é a região que seria acessível pelo Atlas por esse processo o fato desse axion decair em dois fótons é relativamente interessante para as atividades do grupo porque o grupo já desenvolve vários algoritmos que são chamados Neural Ringer dentro da calorimetria para a identificação de partículas a topologia desses dois fótons ela é extremamente desafiadora para ser reconstruída a um calorímetro então a ideia é que se desenvolvam algoritmos baseados nesse Neural Ringer para que você possa ter acesso a esses fótons que seria extremamente difícil você conseguir fazer isso com as ferramentas de reconstrução que nós temos hoje no Atlas indo agora para medidas de precisão no modelo padrão essa é uma análise que foi completada recentemente da produção de bósons e associados a um ou dois jatos essa é uma medida extremamente importante porque ela propõe testes na da cromodinâmica perturbativa e permite que você avalie alguns esquemas de four flavor ou five flavor production no estado inicial do Monte Carlo uma coisa que é interessante é que vários geradores de Monte Carlo como mostra essa figura foram avaliados e no caso por exemplo aqui eu só mostro o PT mas nenhum gerador ele descreve bem todas as distribuições cinemáticas e por fim essa análise ela mediu a sessão de choque inclusiva para a produção de Z mais 1B ou Z mais 2B comparando com os vários geradores e aqui o grupo contribuiu com o modelo de Monte Carlo análise no canal de elétrons e o desenvolvimento do framework essa é uma análise que foi já recentemente publicada um outro trabalho que vem sendo feito dentro do Atlas envolve o estudo dos geradores para bósons vetoriais recentemente tendo em visto o AN3 foram propostas algumas melhorias para esses geradores algumas alterações visando principalmente você acessar um espaço de fase com uma quantidade grande de eventos através de uma coisa que é chamada de incremento analítico da quantidade de eventos pode ser feita para diferentes observáveis e além disso também uma redução do tempo de computação uma vez que a quantidade de eventos para competir com a luminosidade para o LHC tem sido extremamente elevado isso tem sido um desafio para os geradores isso mostra aqui essa figura por exemplo a sessão de choque como ela cai e a quantidade de eventos que é produzida por esse método de incremento estatístico isso permite que a sua incerteza relativa seja controlada com um número pequeno de eventos produzidos quando você compara com os geradores por exemplo como o Paul Reg esse desenvolvimento foi feito fundamentalmente para o Sherpa um outro trabalho que está em fase final agora envolve a medida dupla diferencial da sessão de choque da produção de W na região de alta massa transversa sessão de choque na medida em bins de massa transversa e de pseudo rapidez isso é uma análise importante para que você possa restringir a PDF do próton e também tem uma característica interessante que ela prepara o terreno para análise da largura do W ela é feita com uma massa transversa entre 130 e 2 teves e o grupo tem várias contribuições no canal de elétron no modelo de Monte Carlo que é usado nessa análise essa análise provavelmente deve ser publicada agora no final desse ano uma análise nova que começou recentemente envolve o estudo decaimento dos bosos vetoriais na terceira geração de leptons são poucas as análises que abordam esse tópico o que acontece é que vários cenários além do modelo padrão eles são muito mais sensíveis para essa terceira geração de leptons por exemplo uma prioridade é tentar entender essa anomalia decaimento B e uma das propostas é que esse processo Draylian pode ser mediado por um leptoquark essa é uma figura de um paper teórico que coloca por exemplo o limite da massa desse leptoquark para buscas diretas e para buscas de precisão então através de medidas de precisão você consegue estender para partículas muito mais pesadas do que aquelas que seriam acessíveis através de busca direta é uma análise bastante desafiadora principalmente nos métodos de reconstrução de massa e o grupo tem trabalhado junto com a equipe para desenvolver novos métodos e validar os métodos atualmente em uso essa é uma é uma tela que mostra os resultados dessas análises que foram discutidos e publicados ou em notas do Atlas passando agora para calorimetria o grupo tem atuado tanto do ponto de vista do calorímetro de argônio líquido que recebeu uma atualização agora para o RAN2 e que envolve o um trigger digital altamente segmentado para o calorímetro desde a concepção desse projeto o grupo tem trabalhado na reconstrução de sinais e na validação do hardware desse projeto e isso foi recentemente publicado agora os resultados do ponto de vista de comissionamento para esse ranking que está para começar o grupo tem trabalhado no estudo da linearidade dos digitalizadores são 34 mil canais com ADCs dedicados e que tem que ser calibrados individualmente e a ideia é acessar a linearidade da resposta e corrigir isso através das calibrações agora no calorímetro radrônico no TALICAL o grupo tem trabalhado na reconstrução do desenvolvimento de algoritmos para a reconstrução de energia através de vários estimadores de optimal filter e correções não lineares esse é um resultado que foi obtido pelo grupo e mostra aqui a melhora que houve pela proposta do grupo sobre a metodologia tradicional que é aqui indicada em sombreado essa é a resolução o erro que você mede com relação ao que foi reconstruído mostrando que esse método de optimal filtering modificado ele propõe ele permite que você consiga uma resposta muito melhor do seu do seu sistema e isso é importante principalmente com o aumento do empilhamento um outro tópico que ainda no no TALICAL envolve a troca das fotomodificadoras do TALICAL por fotomodificadoras multi-anodo isso vai permitir no futuro que o TALICAL aumente a sua segmentação sem que a sua mecânica seja mudada sensivelmente para estudar esse processo o que o grupo brasileiro propôs foi usar uma rede neural para mapear através dos resultados de calibração que são feitos com uma fonte de SESO que percorre esse calorímetro a resposta eventual resposta que você teria se você tivesse uma fotomodificadora multi-anodo isso tem sido feito para direcionar os resultados os projetos para essa atualização do calorímetro um outro projeto que vem sendo desenvolvido é um simulador rápido para calorimetria calorimetria é tipicamente um processo extremamente lento principalmente na medida que você aumenta o PT das partículas para propagar o shower pelo calorímetro então desenvolvimento de métodos que permitam que você reconstrua e estime o sinal nas células do calorímetro de forma rápida eles são extremamente importantes para que você consiga gerar uma quantidade de eventos no tempo que você tem disponível o grupo o grupo propôs esse framework de simulação ele envolve desde a geração de eventos até a estimativa do sinal aqui é mostrado o sinal de saída desse simulador você pode inclusive acrescentar o empilhamento e fazer estudos com relação ao desempenho do calorímetro muito mais eficiente e aqui você tem acesso também às formas da cascata que são discriminantes importantes usados no sistema de trigger e na reconstrução um outro projeto importante envolve a calibração rápida do high level trigger e isso é fundamental uma vez que são duas etapas uma etapa rápida e uma etapa de precisão e se você conseguir fazer com que essa calibração na etapa rápida tenha um bom desempenho você tem muitas vantagens com relação ao tempo de processamento do trigger esse é um processo que usa decision trees com gradient boosted para implementar essa calibração e isso vem sendo desenvolvido dentro do projeto dessa outra proposta do grupo que é o Neonoringer também uma outra atividade envolve a mudança na distribuição das células que são usadas no cálculo da energia se você mudar tornando isso assimétrico você tem algumas vantagens por exemplo você pode aumentar a granularidade e capturar algumas informações de assimetria do shower por exemplo aqui os strips que correspondem a uma das segmentações dos calorímetros elas podem receber diferentes tipos de segmentação visando esse propósito esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido também dentro do aspecto de calorimetria que o grupo participa agora do ponto de vista do trigger brasileiro o grupo brasileiro propôs o que é chamado Neuroringer para o trigger do Atlas que ao invés de você somar todas as células em volta da célula de massa você constrói anéis ao redor dessa célula isso tem sido usado com bastante sucesso já foi usado no RAM 2 e vai ser usado agora também nesse próximo RAM para identificação de elétron e gamas e isso tem sido feito para elétrons com energia acima de 15 geves e está sendo estendido agora para elétrons abaixo de 15 geves para fótons isso foi também estendido e de forma geral isso tem indicado uma redução de 45% do fake rate quando você usa o Neuroringer conforme está indicado nessas figuras aqui que indicam a eficiência do trigger em função da energia do gama duas outras áreas em que o Neuroringer também vem sendo proposto é para identificação de elétrons dianteiros nesse caso isso tem que ser validado e existe uma proposta de mudar a quantidade de anéis que vem sendo utilizada hoje para que você possa através de rede neural construir os discriminantes para essa análise e para boosted elétrons o Neuroringer da forma como ele é concebido ele não tem um desempenho muito bom para boosted elétrons e a ideia é modificar o algoritmo para que você possa fazer com que ele funcione de forma adequada também para esses boosted elétrons uma vez que isso faz parte agora do menu de trigger do Atlas quanto mais objetos ele tiver eficiência melhor para o experimento e por fim todas essas atividades elas têm que ser monitoradas e é responsabilidade do grupo desenvolver as ferramentas de monitoramento do Neural Ringer que são utilizadas dentro do Atlas enquanto é feito o data taking tudo isso tem que ser feito dentro do framework de análise e de monitoramento do Atlas bom indo agora para a fase 2 de High Luminosity LHC o grupo brasileiro está envolvido no High Granularity Time Detector que é um novo subsistema que vai ser instalado no Atlas de forma a recuperar a capacidade de mitigação de PILAP na região dianteira o grupo está envolvido hoje com o grupo de sensores do HGTD e a proposta é desenvolver uma infraestrutura nacional para que nós possamos fazer não só pesquisa e desenvolvimento de sensores de radiação que tem várias implicações em outras áreas além do LHC mas também caracterizar uma parte dos sensores que vão ser utilizados no HGTD aqui na USP foi construído um sistema para refrigerar os sensores e medir as características dele nós temos vários sistemas que podem ser usados para teste na USP na FEI que colabora conosco e em outras instituições e essa é uma figura de um protótipo de sensor o sensor final vão ser 15 por 15 aqui estão mostrando uma matriz de 2 por 2 esse é um dos resultados que nós nós temos a caracterização de várias matrizes e nós inclusive já pudemos irradiar um desses sensores no IPEM e começar a estudar o efeito da radiação nesses sensores além do desculpe interromper faltam 4 minutos tá bom além do 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 da caracterização dos sensores o grupo tá envolvido também nos testes BINS do CERN em que são medidas as características dos sensores uma da informação extremamente importante é a taxa de mortalidade ou seja o quanto você pode polarizar um sensor desse e por quanto tempo antes que ele fale completamente essa é uma informação que foi obtida no ano passado com relação a essas características que vai guiar a operação de sensores pro pro HGTD além disso tá sendo construído também no CERN um demonstrator que seria uma pequena fatia desse desse novo detetor com alguns sensores com um sistema de resfriamento e toda uma validação desde da 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 capacidade de resfriamento que o sistema tem que ter até o desempenho do sistema de aquisição de dados vai ser utilizado e o grupo tem colaborado também nessa atividade essa é uma atividade que tem sido realizada no CERN e no Facility que está em construção bom indo agora para a computação uma novidade é que o ano passado nós inauguramos o Tier 2 para o processamento do Atlas até então o Atlas Brasil não participava do processamento do Atlas hoje hoje nós temos junto com o sistema do Alice o Sampa é um sistema de processamento que são 500 working nodes e 300 terabytes de disco que permite classificar isso como Tier 2 essa é o número de jobs que vem sendo executados nos últimos seis meses a gente observa um desempenho muito bom flat por volta de 500 jobs com vários picos que são os momentos em que o sistema não tem outros jobs então isso permite que você aproveite constantemente a capacidade total de processamento do sistema a rede também tem se comportado muito bem nós temos uma ligação de 10 gigabits com a porta de entrada da USP que está ligada no LIDC1 e uma das coisas que está em projeto é a instalação de um CVMFS Strato 1 para diminuir um pouco mais esse tráfego que existe uma outra atividade que é o sistema Glance que é um sistema para gerenciamento das atividades de coordenação isso foi introduzido pelo grupo brasileiro há 10 anos atrás envolve essa é uma tela do Glance envolve informações sobre a colaboração sobre as publicações sobre o Speakers Committee a gente usa isso para selecionar os speakers para conferências para cadastrar as conferências e para acompanhar alguma parte dos equipamentos que tem no Atlas isso tudo é completamente desenvolvido para uma interface web e um modelo de camadas que permite que você adicione novas facilidades sem grandes mudanças do sistema permite uma dinâmica muito boa para esse sistema isso hoje vem sendo usado também pelo Alice e pela LHCB finalmente eu chego em Outreach é uma atividade que sofreu nos últimos anos por causa da pandemia por causa disso teve uma certa preferência por visitas virtuais foram realizadas vários visitas eventos com visitas virtuais no Rio Grande do Norte no Ceará na UERJ que foram totalmente online e isso já é um programa do Atlas já há muito tempo do Atlas Brasil mas que foi incrementado por causa dessa situação e tem um número razoável de estudantes que atendem o Masterclass foi a última vez que foi realizado foi em 2020 com um número significativo de estudantes mas nós já estamos retomando agora em 2022 essas atividades aqui na USP já foi feita agora em março presencial embora com um número reduzido ainda de pessoas mas isso dentro do Atlas Brasil Cluster é considerado uma atividade chave de divulgação da física de altas energias bom finalizando eu gostaria de deixar com mensagem é que o Atlas o Cluster Atlas Brasil continua a consolidar a sua colaboração dentro do experimento Atlas e expandindo a sua participação em várias outras áreas esse é um apanhado muito rápido das atividades que vem sendo feitas e cada uma dessas atividades obviamente elas são subdivididas em várias outras e isso tem mostrado o vigor e a persistência do grupo em continuar esse trabalho é isso então obrigado muito obrigado Marco também ficou bem perto do tempo alguma pergunta Marco Leandro Oi Marco obrigado é só para em relação eu estou preocupado com o RAM 4 o projeto de vocês voltado do RAM 4 eu queria que você me dissesse o que existe de compromisso acertado quem participa dele aqui porque esse é um cluster muito grande então quem está participando fundamente no HGTD é a USP na parte de sensores do HGTD essa é a nossa é a nossa é o nosso compromisso que está pendurado vamos dizer assim pendente ainda algumas definições pelas agências de fomento para fornecer uma parte dos sensores caracterizar uma parte dos sensores usar essa infraestrutura para caracterização dos sensores para depois um desenvolvimento de outros dispositivos semicondutores para deteção de radiação e participar da instalação e do comissionamento desse novo sistema e com isso vem também toda a parte de infraestrutura que eu mencionei que são os testes minhas a construção dessa desse facility no CERN também tem colaboração do pessoal técnico nosso aqui da USP mas isso não afeta o envolvimento no calorímetro eletrônico que vocês têm já há muito tempo não? Isso continua ativo Não, não é só para deixar claro Obrigado Talvez eu possa complementar também o Leandro em verdade existe esse compromisso formal com a HGTD e há esses compromissos assumidos porque o Atlas decidiu que durante o RAM 3 que eu venho chamando de RAM 3++ a gente avalia quais são as coisas que a gente pode fazer ao longo do RAM 3 ou seja on the fly para caminhar também em novas coisas para o RAM 4 Então nessa linha tem várias atividades em torno do Neuroringer e em torno da calorimetria e há essa hipótese de mover o Talical para o Multi-anode que não faz parte do TDR do Atlas mas vem sendo considerado e mantido como uma hipótese então e o Glence certamente estará presente nesse trabalho Ah não o Glence certamente Não, não eu queria só porque está claro o trabalho de vocês na calorimetria como é que ficava nisso está claro É porque ficou optou-se como a questão de dinheiro não está muito claro tem essa formalidade com a HGTD e todo o resto ficou meio fluido e a gente vem ocupando esses espaços conforme a necessidade e hoje se cogita também não deu tempo de falar muito desse calorímetro apoiando o Trigas de Muns que é uma atividade de eletrônica emparcada e que se discute fortemente para que agora se faça também com a parte eletromagnética a gente faz isso com a parte radrônica então essa também é uma atividade que deve levar a gente para o RAN 4 Ok Então obrigado está claro Ótimo para a gente manter o tempo eu vou encerrar as perguntas aqui obrigado de novo Marco lembrando sempre que obviamente quem quiser tiver mais perguntas é só mandar uma mensagem pode mandar para a organização do evento que a gente repassa ou mandar direto para o Marco Bom, então agora a gente passa para a apresentação da participação brasileira no CMS Eduardo que vai fazer a apresentação está por aí Eduardo Sim, estou aqui compartilhar Tudo bom, Marcelo Tudo bom, pessoal? Muito bom Uma pena a gente não poder se encontrar pessoalmente ainda nesse workshop Pois é Quem sabe no segundo semestre a gente consegue fazer uma plenária da Renafai alguma coisa que não seja tão formal como workshop mas o suficiente pelo menos para a gente discutir alguma coisa Você consegue compartilhar Eduardo? Consigo sim Vou compartilhar então os slides Vamos lá Quando faltar cinco minutos então eu te aviso tá Eduardo? Tá legal 25 mais 5, né? Isso Tá legal Vocês estão conseguindo ver? Sim, perfeito Tá bom então Bom, eu vou falar então como o Marcelo falou vou falar da colaboração CMS Brasil A gente deu esse nome de colaboração CMS Brasil que é o que reúne os grupos brasileiros que participam do experimento CMS do LHC do CERN Nós temos três grupos principais mas que envolvem diversas instituições no Brasil indo do Rio Grande do Sul até o Amazonas passando por São Paulo ou seja, a gente tem o Rio Grande do Sul e passando por Rio de Janeiro São Paulo Campinas inclusive no Mato Grosso também Então é uma colaboração bastante distribuída geograficamente O CMS vou falar então meu talk vai ser dividido basicamente em três partes ou seja, primeiro o que é o CMS o que nós somos dentro do CMS depois vou falar sobre o que nós temos feito no CMS Brasil e finalmente o que nós precisamos para continuar fazendo aquilo que nós temos feito nos últimos 18 anos que é o tempo de participação no nosso CMS não só o que nós vamos precisar no futuro mas eu tenho uma ideia também do que nós precisamos para manter essa atividade que nós temos realizado até agora o CMS como todo mundo sabe é um dos quatro experimentos do LHC e o CERN a sede do CERN está aqui neste canto daqui da deslagem onde está aqui o Atlas LHCB de um lado e Alice do outro lado também só para complementar a pergunta que foi feita agora há pouco aqui a gente circula tem esse túnel desse tamanho ele circula dois feixes de prótons um para um lado e outro para o outro e nesse mesmo túnel eu circulava antes um acelerador de elétrons de pósitos elétrons como aquele de Campinas mas tem esse tamanho justamente para não perder a energia devido à radiação que é o que é desejado lá em Campinas em Campinas você precisa produzir radiação a gente a radiação produzida é nosso inimigo aqui por isso a gente precisa de um túnel desse tamanho para conseguir atingir a energia que a gente precisa para as colisões bom nosso experimento é esse gigante de 12.500 toneladas medindo 15 metros de diâmetro e 21 metros de comprimento e que foi construído por uma colaboração mundial envolvendo esses países que estão mostrados aqui cada país teve um compromisso de construir um pedaço desse detetor e conseguir juntar esse pessoal todo de maneira organizada reconstruído do instrumento de ponta você precisa de muita gente muita gente e muitos recursos nós somos atualmente divididos em 55 países esses países todos em azul ou seja um experimento realmente mundial com 241 institutos envolvidos dentro desses 55 países totalizando 5.754 membros desses 2.100 são físicos com doutorado que a gente chama de experimento cerca de 1.100 estudantes de doutorado mais 1.000 quase 1.50 engenheiros e mais 1.100 que a gente chama dentro da linguagem do CMS de não-pietidist-urido ou seja todos os estudantes de mestrado iniciação ou cada país tem sua maneira própria de fazer sua pós-graduação o que em geral todos os países tem em comum é que quando chega no doutorado todos eles dão um título equivalente ao doutorado cada um tem sua própria maneira de chamar então por isso a gente chama de não-pietidist então vocês veem que todos estudantes de pós-graduação tem por volta de 2.200 estudantes de pós-graduação 2.000 físicos e 1.000 engenheiros para fazer funcionar esse experimento que precisa de uma organização enorme e principalmente uma organização democrática todos esses cargos que estão aqui esse daqui é o top level da nossa organização todos eles eles são votados por dentro dentro das suas próprias subsistemas ou no caso dos poucos manda pela colaboração como um todo então a gente divide nas várias áreas da colaboração os sistemas de detectores as coordenações de trigger de computação e essa outra parte toda e a física a coordenação dos outros de física e o collaboration board que é o que coloca as regras gerais da colaboração então tem acento permanente em alguns dos países além disso tem o other member states e a gente dividiu dentro do CMS também em outros não membros outros países que não são membros que other states A e other states B que basicamente a gente divide o mundo na metade mais ou menos por aqui a C ou seja other states B são os que não são membros mas que estão no hemisfério ocidental e other states A são os outros países que não são membros do CERN mas que estão no hemisfério oriental todos são eleitos e no caso agora o representante dos other states B ou seja do hemisfério ocidental é o Sérgio Novaes do nosso grupo aqui do Brasil mas além disso nós temos vários outros cargos também que mostra a nossa participação dentro do experimento CMS nosso compromisso e nosso reconhecimento todas as pessoas que estão aqui nas posições ou de coordenação ou de membros desses grupos são eleitos pelos próprios grupos o que mostra a importância e o reconhecimento do nosso trabalho que nós estamos feitos dentro da nossa colaboração a produção do CMS é uma produção fantástica como todos os experimentos da LHC que é da nossa área só para a gente deixar um pouco mais claro os quatro experimentos nós temos dois grandes experimentos de caráter geral que são o CMS e o Atlas e dois específicos que são o LHCB e o Alice o LHCB ainda vai falar daqui a pouco o que eles fazem mas ou seja o que compara mais com o CMS seria o Atlas temos publicação de pessoas tamanhos essas coisas e a gente vê que a quantidade de publicação que nós estamos feitos no CMS tem uma progressão quase que linear uma média de por volta de 100 papers por ano que a gente tem por cada 10 papers por ano e no total nós publicamos até hoje 1113 artigos científicos baseados nos dados coletados com uma média de citação de 117 citações por artigo desde a gente cita sempre obviamente o paper da descoberta do Riggs que já foi citado mais de 12.800 vezes esse é o impacto dos trabalhos que a gente tem nos experimentos do CERN da LHC do CERN bem e fazer isso tem os seus custos envolvidos fazer física de qualidade a gente não tem essa quantidade de gente porque a gente gosta de juntar as pessoas mas porque é absolutamente necessário você ter uma colaboração mundial para ter esse tipo de produtividade e esse alcance da nossa produtividade e isso tem um custo e um custo grande quer dizer um custo grande não sei se é um custo grande ou não dado o seu impacto então no total a gente pode separar os custos de operação são só esses daqui de operação não os de construção mas os custos de operação e de manutenção desse experimento como um todo então dentro da colaboração isso daqui é como um todo da colaboração a projeção para os próximos anos é dividido esses custos em duas partes a parte A e a parte B que um é para manter e operar os detetores que já estão construídos e mais tudo o que importa para manter esse instrumento funcionando então para 2022 23, 24, 26 já tem essa ideia e aqui é o custo total em milhares de francos suíços então ou seja são 20 milhões de francos suíços que vai custar o nosso experimento em 2022 e por volta disso vai se mantendo até 2026 nessa fase de 20 milhões que tem que ser compartilhado entre essas duzentas e tantas instituições de todos esses países envolvidos e nós quem somos dentro dessa organização enorme este é o CMS Brasil nós somos ao todo 76 membros dentro daquela colaboração que eu mostrei desses 32 físicos divididos entre CBPF Universidade Estadual da Amazonas UERJ UFABC Mato Grosso do Sul Federal do Grande do Sul Unesc e Unicamp esses daí são os piers de Fisicistas em geral são pós-docs que já tem doutorado ou então professores que já estão contratados ou pesquisadores nessas instituições e além disso nós temos também cerca de 15 estudantes no CBPF UERJ e Unesp 13 estudantes de mestrado ou alguns de IC que já estão em uniceia lançada dentro da colaboração do CBPF UERJ UFBC e Unesp e mais um time uma equipe de 16 engenheiros e técnicos distribuídos no CBPF UERJ e Unesp o que que a gente faz a boa eu passei por cima desse slide aqui que é para mostrar como que nós estamos divididos dentro do CBPF dentro do CMS nós temos nós temos reunido ao redor de três equipes principais que são as que tem representação dentro do CMS o CMS chama-se de institutos também essas representações ou seja então nós temos o Rio UERJ Rio UERJ é o nome oficial desse time dessa equipe dentro do CMS temos o CBPF que é uma outra equipe dentro do CMS e temos o São Paulo com esses nomes respectivos dentro do CMS também o time representado pela UERJ são 36 membros e 17 autores dos papers que envolve o ERJ e o ICAM Federal do União do Sul Amazônia e Mato Grosso o CBPF que são 10 membros sendo que 5 são autores e o time de São Paulo são 27 membros desses 7 autores com o pessoal da UNESP o FBC e Federal do Rio Grande do Sul então esses somos nós dentro da colaboração e o que que nós fazemos a equipe brasileira não é o CMS como um todo mas a equipe brasileira dentro do CMS a gente participa em análises físicas faz instrumentação também constrói instrumentação processamento de dados e outreach né fazemos também isso daqui é só um na parte de física análise física a gente se concentra ou a gente tem atuação nestas áreas a chamada física exótica procurando modelos novos como dark matter ou dimensões extras e coisas mais assim novas interações e simetrias uma parte dedicada a supersimetria que está também além do modelo padrão que está além do modelo atual mas que tem um grupo dedicado apenas a ela fazemos física de íons pesados também física de mesons B de físicas e física forward ou seja todas as físicas de baixo momento transversal e temos detetor que a gente participa dedicado a ela e além disso nós também usamos machine learning ferramentas de machine learning para fazer análise da física principalmente a geração de Monte Carlo e desenvolvimentos na parte de simulação dos experimentos vou falar rapidamente de cada uma delas na parte da procura por dark matter a gente faz já um bocado de tempo uma evolução natural da busca que fazíamos antes da procura por dimensões extras se não é muito parecido que seria missing e mais acompanhado de alguma coisa e atualmente nós estamos procurando modelos que tem chamados long live mediators ou seja que leva a traços que desaparecem no meio ou seja então você tem uma partícula vindo que decai dentro do detector deixando um traço que desaparece no meio do detector e outro que pode só desaparecer e transformar em alguma coisa você não pode nem ser visto aqui dentro então eles levam a origem ao desaparecimento a falta de momento porque quando chega no calorímetro você já não tem mais essa energia mas que tem traços que são traços pela metade então é um modelo bastante interessante que tem se explorado começando a ser explorado temos várias buscas também por supersimetria vocês veem que para mim é uma coisa para os ruídos quando você considera os ruídos como sendo a partícula supersimétrica mais leve então ele teria uma vida grande suficiente também para ter então um ruído de longa vida e procura formar dark matter também em outros canais como o canal aqui por exemplo do Caínio do Rix dando um Z e a partícula de matéria mediator aqui que vai dar origem às partículas de matéria esquina e estamos envolvidos também principalmente na parte de simulação e de a combinação de todos os charginos ou neutralinos chamados de inus todos os chamados eletroic inus combination que são os parceiros supermissimétric das partículas da parte eletrofrága estamos bastante envolvidos também nesta parte daqui na parte de heavy irons nós temos feito principalmente a correlação de fentoscopia e correlações asimutais também que deram origem tanto fazendo isso tanto em PP proton-chumbo e chumbo-chumbo e esses trabalhos deram origem a algumas tantas notas de análise papers que já foram publicados baseados nesses nossos estudos e em particular a tese de doutorado do DENER e também mais uma tese de mestrado que foram feitas em cima dessa área de análise daqui e participamos ativamente também das atividades de coleta de dados e tratamentos e também trabalhos em fenomenologia em correlações de chamada fentoscopia um desenvolvimento bastante interessante que nós temos que é a física permitida pela construção do precision proton spectrometer que são detetores de prótons de baixíssimo ombro que foram colocados a cerca de 200 metros do ponto de interação pegando os prótons espalhados abaixo foi uma junção do CMS com a colaboração Totem que já fazia medição de sessões de choque total então agora o Totem participa dentro do CMS e faz a construção do precision proton spectrometer que faz parte de uma tradição grande que tem o nosso grupo no Brasil nós já fazíamos isso no experimento D0 quando construímos o fluoroprotodetector e continuamos esse mesmo tipo de essa área da física de fratí construindo detetores dentro do túnel e tem tido já começando a ter resultados bastante interessantes principalmente nesses canais exclusivos de colisões foton-fóton tanto em WW quanto em ZZ quando você ao medir esse próton espalhar você infere então que você transformou na verdade aquele colisor proton-próton num colisor foton-fóton e toda a física que você pode ter dessa colisor foton-fóton além obviamente de toda a física difrativa que pode ser vista disso os mistérios que persistem até hoje dessa área que é correspondente a basicamente metade de todos os eventos que são produzidos no LHC são dessa área dos fenômenos difrativos que são os choques totais e difrativos bom outra parte que nós estamos trabalhando bastante fortemente na parte de geração de eventos usando machine learning ao invés de fazer como faz atualmente o gerente e você vai reconstruindo toda a árvore da geração das partículas de caindo do detentor você pode pegar o que é feito no final o que você a partir de dados e a partir da própria geração e tentar fazer uma geração de eventos usando machine learning ao invés de usar o tradicional pitias e todo o decaimento toda a árvore de radonização e depois posteriormente passando pelos gentes para a próxima fase do LHC a quantidade de eventos produzidos por lições vai ser enorme e por conseguinte também a quantidade de geração de eventos de monte de carro vai ser também enorme então nós precisamos de ferramentas novas para conseguir gerar os eventos na velocidade que a gente vai necessitar então essa parte usando machine learning para geração de eventos é uma parte bastante interessante e além disso nós temos também trabalhado na parte que é fundamental que é você ajustar os monte de carros que a gente você faz para a simulação que no final a gente só consegue ver o que existe de novo se a gente conseguir simular corretamente não só aquilo que já existe como também a física não então nós temos tido uma presença bastante forte nessa parte dos grupos de geradores da física e outra parte que a gente tem feito também é a instrumentação e computação online que a gente tem feito tanto do precision protospectrômetro no sistema de muros também que ele está envolvido e o sistema de trigger para a fase 2 e também para o controlador open IPMC que é um desenvolvimento bastante interessante que nós temos isso é o que a gente tem feito então para a construção do precision protospectrômetro que é isso que eu já falei tanto da parte da construção dele em si como dos time detects é uma coisa fantástica que a gente consegue uma resolução de picos segundos entre os detetores por isso que a gente consegue fazendo um ambiente de high pilot esse tipo de física porque a gente consegue precisão de tempo detecção de picos segundos e também a parte toda a parte de aquisição de dados e de software para gerenciar ou seja para a gente poder reconstruir esse protos que é uma das partes que a gente está envolvido bastante inclusive temos o confine atualmente do proton object group ou seja o que define o que é a densão dentro do experimento estamos altamente envolvidos também no sistema de grupos de múmulos principalmente no system plate chamber do sistema de múmulos e estendendo para uma cobertura de até é igual a 2.4 em rapidez então é outra parte que a gente está desenvolvendo bastante o high level trigger para a fase 2 que é um desafio enorme de conseguir filtrar nós vamos ter um pilates às 200 interações proto-proto por segundo a partir da fase 2 que mudando qualquer linguagem de experimentos é o que vai do round 4 em diante até o round 3 é a fase 1 do LHC para depois do long stop 3 a gente vai ter então a fase 2 do LHC que então vai ser o high luminose LHC com pilates mais ou menos 200 que vai dar uma sessão de choque instantânea de basicamente 75 eventos por nanobar de sessão de choque ou de requerimento da construção de 750 inputs de que vamos ter 50 GB por segundo e vamos ter que reduzir isso para aproximadamente 50 GB por segundo esse é um desafio enorme que a gente vai ter para fazer esse trigger para a fase 2 e estamos desenvolvendo também dentro dos compromissos desculpa tudo derrubou falta 5 minutos tá legal para a fase 2 do upgrade nós estamos desenvolvendo então o Open IPMC que é uma solução inteiramente desenvolvida por nós aqui o Space Grupo São Paulo e o KIT desenvolveram essa placa daqui que é o controlador isso daqui vai ter então um talk separado específico para ele na quarta-feira que nós vamos apresentar com mais detalhes tanto o software do IPMC que é um open source software baseado em free articles e também o Open IPMC hardware que também está registrado em licença aberta e que serve então como controladora das placas APCA tendo sido atestado tanto na Excelente quanto na POP uma das coisas que a gente faz com isso daí é substituir o chamado CERN IPMC que é uma solução privada e de para uma companhia em termos de transmissão e processamento nós temos duas tier 2 uma tier 2 em São Paulo que processou o ano passado mais de 7 milhões de horas de processamento para o CMS temos ao todo 1.792 os processing cores ou seja núcleos de processamento ligando o HyperThreading 2.600 processamentos paralelos que a gente consegue fazer que dá um total de 29 kg pack-inch e um armazenamento de 2.1 petabytes de armazenamento e uma conectividade que atualmente está em 10 e passando para 100 gigabits por segundo temos outra farm também de processamento no Rio de Janeiro que possui 220 núcleos de processamento e 270 terabytes de armazenamento de dados como a conexão de 5 gigabits por segundo a rede externa providenciada pela rede comércita da RMB e temos participado ativamente também da conectividade mundial recentemente então nós demonstramos um novo leak esse que passa pelo Atlântico com uma latência muito menor do que o leak atual que vai pela América e que conseguimos chegar a transmissão de São Paulo até Lisboa e até Oceano de 100 gigabits por segundo nós demonstramos a possibilidade de utilização desse leak a 100 gigabits por segundo e temos feito também o Outreach tanto na Masterclass que nós estamos desde 2001 2008 até 2021 fizemos a investição em 2022 também tanto na São Paulo tanto na Unesp quanto na ECABC e ao todo nesse tempo todo nós já atingimos um público de 2.530 estudantes e 439 professores de escola pública além disso nós estamos mantendo continuamente o Space Game e o The Particle que é uma aplicação que nós traduzimos entre esse aplicativo desenvolvido pelo Flamengo Close e agora está disponível também em Andrade e o que nós precisamos falar rapidamente sobre esses minutos finais que eu tenho para continuar fazendo isso que nós estamos fazendo de operação ou seja toda aquela operação é dividido em uma equity base entre os cientistas de cada instituição então no CBPF são 5 cientistas que tem obrigação de pagamento de manutenção na UR17 São Paulo 7 dando 29 cientistas ao todo e assim então são nossas responsabilidades para com o experimento em milhares de francos suíços ou seja em 2023 vai ser 425 mil francos suíços 24, 25, 26 caso a mais ou menos o mesmo tanto num total nos próximos 4 anos contado a partir de 2023 de 1 milhão 717 mil francos suíços além disso também nossa responsabilidade para o upgrade a partir de 2029 começará a fase fase 2 da LHC e nós estamos envolvidos também um experimento como um todo que sofrerá um grande upgrade o total do upgrade para o CMS são 254 mil francos suíços e a parcela para o Brasil com 29 autores desse custo total de 254 mil francos suíços seriam 5.300 São Paulo está comprometido já assumindo o compromisso com o tracker da fase 2 do upgrade como somos só 7 autores nós temos então o compromisso de arranjar recursos de ordem de 1 milhão 290 mil francos suíços só para ser dedicado a fase tracker da fase 2 para o processamento de dados continuamente nós estamos fazendo processamento de dados para o LHC faz 15 anos aproximadamente talvez um pouco mais e temos continuamente aumentado a nossa produção também e as nossas farm precisam ser o tempo todo sendo upgrades atualmente nós temos juntando as duas farm mais uns 53 kg e 2.4 petabytes tipicamente uma tier 2 dos Estados Unidos que são nossos parceiros 115 spec-in de 3.5 petabytes então nós temos mais ou menos esse plano também de upgrade da nossa farm também então nós tivemos tudo em milhares de francos suíços e além disso a gente precisa viajar para o CERN o tempo todo então colocando um mês mais ou menos seria uma estimativa também por ano de 183 mil francos suíços dando nesse total que nós fazemos parte da colaboração pelos últimos 18 anos e nesses últimos 18 anos nós temos contribuído para a colaboração assim como qualquer uma daquelas 240 instituições dos 50 países envolvidos tem contribuído para essa colaboração também e para manter essa contribuição no mesmo nível que nós temos mantido até agora nós vamos precisar também para os próximos anos aquilo que a gente tem requerido nos últimos anos desde que entramos na colaboração em 2004 e aqui então é um resumo que vai ser bom talvez para fazer uma avaliação total dos grupos brasileiros nós vamos precisar para os próximos quatro anos e eu terminaria então por aqui minha apresentação tá ótimo muito obrigado Eduardo também ficou bem no tempo o Leandro está com a mão levantada é só pedir Eduardo faz um upload fazer um upload da sua apresentação ah tá legal para você e os próprios que não fizeram eu acho que não tem pergunta não é só para lembrar o que você falou agora que eu falei fazer um upload lá para o índio da sua apresentação tá legal faço sim é a princípio aberto dá para carregar bem lembrado Leandro todo mundo que não carregou por favor mais alguma pergunta comentário não então tá ótimo obrigado Eduardo falou abraço a todos abraço agora passa para a participação brasileira no LHCB que é o Álvaro que vai apresentar por aí Álvaro bom dia pessoal vocês estão me ouvindo? bom dia estamos ouvindo você consegue compartilhar os slides? consigo de perdão adiantado que tem uma obra acontecendo aqui do meu lado se de repente surgiu algum tipo de barulho acontece então a hora que você estiver pronto pode começar eu vou como os anteriores te avisar quando faltar 5 minutos a gente vai ok bom dia então eu sou o Álvaro meu objetivo aqui vai ser falar sobre o relatório de atividades da colaboração LHCB Brasil no ano de 2021 só para deixar bem claro dos meus slides eu vou falar sobre as principais atividades que ocorreram no último ano a gente que a participação brasileira no LHCB ela acontece há bem mais tempo do que isso com bastante mais resultados em participações em instrumentação e etc mas o meu foco aqui é exatamente o ano de 2021 vou falar bem rápido sobre os grupos o overview do detector instrumentação resultados de física que aconteceram nesse último ano algumas outras atribuições do nosso grupo no LHCB e conclusões e perspectivas passar bem rápido pelo grupo a gente é composto principalmente por CBPF UFRJ e PUC mas tem instituições irmãs que participam do LHCB através dessas instituições por exemplo a gente tem participação da Universidade de Honduras Universidade Nacional Autônoma de Honduras através da pesquisadora Melissa e a minha participação através da UNB ambas essas participações ocorrem via CBPF no LHCB então são seis pesquisadores sênios mais os bolsistas de pós-doutorado os bolsistas de pós-graduação e no caso do CBPF os técnicos do quadro que auxiliam especialmente na parte da grid PUC e UFRJ PUC a gente tem um pesquisador sênio mais estudantes de pós-graduação também no UFRJ são dez mas também bastante estudantes de graduação isso forma uma colaboração bem robusta com o LHCB pensando no overview do nosso detector esse aqui seria o detector já atualizado para o RAN3 que começa esse ano as modificações nas quais tem participação direta na instrumentação seria o detector velo upgrade do detector velo e o novo detector de traço sci-fi vou mencionar sobre eles com mais calma mais para frente mas a gente tem evidentemente na identificação de partículas a gente tem novos detectores REACH sendo instalados no LHCB tem mudanças nos calorímetros também principalmente com nova eletrônica nova eletrônica na parte de identificação de Moons também como eu já mencionei a gente tem um novo track no nosso detector e também uma modificação bastante importante é a ausência de trigger de hardware no nível de hardware para o RAN3 o trigger vai ser feito agora exclusivamente software através de GPUs essas modificações são importantes ou seja apesar do layout do detector LHCB parecer o mesmo na prática a gente tem um detector praticamente todo novo em vermelho aqui nesses gráficos pizza a gente tem tudo que está mudando tanto a parte de aquisição de dados parte de eletrônica e a parte dos diferentes detectores e os seus canais e a gente tem a modificação em praticamente todo detector em termos de layout ele é o mesmo mas é evidente que o upgrade ele é basicamente um detector novo pensando na instrumentação que o grupo brasileiro fez começando pelo upgrade e colaboração no upgrade do Velo essa é uma uma colaboração feita através o FRJ com com o LHCB essa é uma colaboração antiga ou seja o a UFRJ já colabora com a instrumentação no Velo desde 2002 e participou no desenvolvimento de sensores eletrônica VeloPix estudos de feixe sempre câmeras de teste sendo feitas na UFRJ isso acabou gerando também esse telescópio brasileiro COMBAT tudo isso em colaboração com o Velo as atividades atuais para o upgrade do Velo consistem em um estudo de danos de radiação eu vou falar um pouquinho mais com mais detalhes já já e comissionamento do Velo também nesse upgrade para o Run 3 isso acontece tanto em bancadas lá no CERN enquanto também na UFRJ primeiro o estudo de danos de radiação a colaboração da UFRJ com o LHCB ocorre estudando principalmente o Velo perdão o VeloPix e fazendo estudo de radiação nele foi feito também esse estudo de viabilidade para monitorar a fluência a partir do ruído e da corrente de fuga para diferentes temperaturas validação do método de análise também limitado pela medida de temperatura então esse é um estudo importante que foi feito também pelo grupo e a perspectiva é esse novo método de medição de temperatura sem contato na câmera de testes feito no LAP para o comissionamento e calibração a UFRJ faz estudos de diferença temporal entre sinais de diferentes amplitudes que é o que se chama de time walk esses estudos acabam avaliando afeta a identificação da colisão de origem montagem do LAP com VeloPix e aquisição com SPIDR e esse comissionamento o objetivo foi desenvolver receitas de calibração e otimização dessas DACs dos DACs analógicos dentro do VeloPix um outro projeto importante associado ao UFRJ isso aqui não é exatamente a física de altas energias mas é um digamos um spin-off dessa colaboração do Velo da UFRJ com o Velo são esses ventiladores pulonários de High Energy que chama High Energy Physics Ventilator que é o HEV e o High Performance Low Cost Ventilator são ventiladores de baixo custo baixo consumo de energia e alta qualidade para uso em UTI e os resultados dos protótipos são compatíveis com dispositivos comerciais então tem detalhes aqui nesse link você pode clicar depois e estudar sobre a produção desses ventiladores e o High Performance Low Cost Ventilator ele impulsiona a implementação prática do primeiro com foco em países de baixa média renda que seria o caso do Brasil então esse foi um projeto de financiamento através dessas empresas de fomento numa chamada específica para a Covid-19 e essa é uma colaboração grande em que a UFRJ faz parte para desenvolver esses HPLV a UFRJ no caso tem responsabilidade nesse HP1 que seria a implementação no país-alvo que no caso seria o Brasil desenvolvimento de testes de protótipo com peças e interfaces adaptadas ao Brasil e todo esse trabalho que a UFRJ faz nessa colaboração está em estágio final de integração dessa mecânica eletrônica e software passando agora para a colaboração no CBPF com a instrumentação o novo detector de traços Sci-Fi que foi instalado para substituir as tracking stations do Run 1 e Run 2 a principal os principais gargalos digamos assim do Run 1 e Run 2 para parte de sistema de traços seria que a 1 MHz na leitura de informações esses traços eles apresentavam uma saturação no trig no nível de hardware e aí essa auto-ocupação que é a esperada no Run 3 seria um aumento de aproximadamente 20% e afetar os algoritmos de reconhecimento padrão de traços então o tracking station da maneira como estava desenvolvido no Run 1 e Run 2 ele representaria um gargalo para esse upgrade da LHCB então por isso a necessidade desse novo detector de traços chamado Sci-Fi para esse Sci-Fi a expectativa é que essa eletrônica permita uma leitura de informações de ordem de 40 MHz lembrando que o trigger de experimento agora ele ocorre todo em softwares e em GPUs o que é um avanço importante especialmente pensando em traços também em identificação de traços mas o objetivo é desenvolver esse novo detector mas mantendo essas resoluções espaciais e as eficiências de identificação de hit de aproximadamente 99% essa resolução gera uma resolução também do Run 1 o Run 0 2 e evidentemente resistir é um detector que precisa resistir a essas altas dosagens de radiação durante os anos de operação então pensando nessas limitações do Sci-Fi esse Sci-Fi ele é composto por fibras cintilantes que quando montadas lá no módulo elas permitem uma observação de aproximadamente 18 fotoelétrons por 6 fibras essas fibras são conectadas nesses fotomultiplicadores de silício que eu chamo de SIPM e aí o desafio nesse momento é fazer o resfriamento a menos 40 graus Celsius para o controle de corrente de escuro e regime de radiação e essas fotomultiplicadores de silício são então conectadas a eletrônicas de front-end que dá um total de 2048 canais que precisam ser lidos em aproximadamente 40 MHz e a participação do CBPF no Sci-Fi foi fundamental porque na parte de leitura das front-ends o CBPF desenvolveu essa placa com o objetivo de testar um total de 320 readouts boards que fazem parte dessa front-end eletrônicas e o grupo do CBPF fez o teste de toda a front-end através dessa placa que foi desenvolvida especificamente para isso o Sci-Fi foi recentemente instalado desceu recentemente para a caverna da LHCB foi recentemente instalado e teve até a visita do nosso ministro ao experimento LHCB aqui eu tenho até uma foto dele com a placa desenvolvida pelo CBPF para o teste dessas readout boards além da participação em velos Sci-Fi tem também a participação tem a grid um pequeno resumo essa Worldwide LHCB Computing Grid que é o WLCG é a rede de computadores grid do CERN ela combina aproximadamente 900 mil núcleos em 170 locais de 42 países e o CBPF faz parte dessa WLCG em números são 3 subclusters com um total de 1528 núcleos armazenamento atualmente de 320 terabytes com aproximadamente um milhão de jobs por ano isso nesse estágio digamos no estágio atual da grid evidente que a grid ela é montada desde 2008 mas ela vem crescendo em termos de jobs rodando por ano a chegar a esse número de aproximadamente um milhão de jobs existe uma previsão ainda de aumento adicionar mais 170 terabytes de armazenamento e 550 novos núcleos e essa grid tem para manter tudo isso em funcionamento tem a participação de quatro técnicos do quadro do CBPF aqui uma foto do centro do Data Grid Center no CBPF o centro Javier Manin e aqui em números a gente tem vários VOs que na verdade rodam jobs na grid do CBPF os quatro experimentos da LHCB estão presentes aqui Alice, Atlas CMS e LHCB além de outros experimentos isso aqui são os números desde 2008 dá um total de quatro milhões e meio de jobs rodando nessa grid do CBPF lembrando que nos últimos anos houve um aumento significativo no número de jobs além dessas participações em Sci-Fi Velo e a grid ainda tem outras contribuições que eu chamo de contribuições notáveis também que vem da parte também de software e desenvolvimento de software e técnicas dentro do experimento tem reconstrução de jatos no experimento da LHCB participação da FRJ reconstrução e seleção de fótons do primeiro nível do trigger estudos de QCD interação fraca e manutenção das linhas de decaimento de demais em 3 copos um trigger nível 2 do experimento de LHCB que é o high level trigger um pouquinho de resultados de física que aconteceram no último ano começando pela análise de amplitudes do D em 3π no Run 1 a motivação aqui é bom primeiro que nenhum resultado nesse decaimento tinha sido publicado desde ainda publicado desde do experimento CLEO que foi 13 anos atrás o LHCB tem uma alta disponibilidade de dados e isso permite explorar o espaço de fase para compreender melhor a dinâmica associada a esses decaimentos e serve como referência para a busca por violação de CPI nesses decaimentos nos dados do Run 2 o Run 2 veio com mais informações para esses decaimentos o Run 3 inclusive vai colocar mais ainda e esse estudo essa análise de amplitude serve como norte para estudos mais específicos utilizando essas amostras maiores aqui é importante também a aplicação porque a análise é feita aplicando um modelo quase independente para onda S e essa onda S é descrita em termos da função é descrita em termos de uma como se fosse uma função da massa variante PP isso é importante porque não vou entrar nos detalhes mas uma análise de amplitude acaba sendo um modelo independente então você conseguir fazer uma descrição da onda S utilizando um modelo quase independente acaba sendo um fator importante para ganhar confiança na descrição da onda S desses decaimentos que é bem importante então só para ressaltar os resultados que eu vou apresentar aqui eles são resultados com base nos dados coletados pelo experimento LHCB durante o ano de 2012 que é o Run 1 do experimento primeiro pensando no ajuste de dados ou seja essa é a amostra que tem disponível para fazer essa análise de dados e esse ajuste ele também é importante para definir qual é a janela de massa que você vai utilizar para estudar o espaço de fase desses decaimentos então a gente tem um total de aproximadamente 572 mil eventos mil candidatos com uma pureza de aproximadamente 95% ou seja é uma amostra bem robusta para fazer a análise do espaço de fase desse decaimento um pouquinho de espaço de fase quando eu falo fazer uma análise de espaço de fase é importante definir pelo menos deixar um pouquinho mais claro o que seria espaço de fase eu posso definir esse espaço de fase como sendo utilizando como variáveis as massas invariantes de duas filhas desse decaimento no caso como é um de em três pinhos então pego sempre o pinho negativo com um dos pinhos positivos são dois pinhos positivos no decaimento e eu monto as massas invariantes como é um decaimento em três copos no estado final o número de grau de liberdade final são dois por isso que esse espaço de fase acaba sendo de duas dimensões esse espaço de fase ele tem essa forma simetrizada eu falo mais por frente de diferença de um espaço de fase simetrizado para não simetrizado mas é justamente por conta da existência dessas partículas idênticas pi mais aqui ele na verdade nem está simetrizado mas se você passa uma linha cortando esses espaços de fase mais ou menos no meio você vê que a parte de cima e a parte de baixo elas são idênticas com o que eu digo ser simetrizado aqui é importante olhar para o espaço de fase porque quando eu olho aqui na esquerda por exemplo os spots da esquerda você vê que quando eu olho para esse espaço de fase eu vejo faixas preenchidas com excesso de eventos você pega por exemplo essa ressonância F0-980 ela é representada no espaço de fase ou ela se mostra no espaço de fase como sendo essa faixa com excesso de eventos e faixas com excesso de eventos mas com regiões com sessões faltando eventos isso acaba representando é uma assinatura do spin de uma determinada ressonância aqui eu tenho por exemplo o ROL 770 ele se mostra dessa maneira o F0-980 você vê que o sigma ele tem uma largura bem maior mas ele também é escalar e o F2-270 quando eu coloco todo mundo junto no espaço de fase essa é a composição que eu tenho que é esse plot aqui da direita onde essas contribuições estão todas aglutinadas uma em cima da outra elas ainda podem também interferir gerando violação de CP ou regiões com violação de CP isso do ponto de vista geral é claro que para decaimentos em charme por exemplo a expectativa é de pelo menos de acordo com a matriz de CKM eu falo um pouquinho mais para frente é de nova violação de CP uma análise de amplitudes quando eu me refiro então como é que eu faço uma análise de amplitudes em DI3P ou em qualquer decaimento em três copos em status final é exatamente definir uma função de verossimilhança que ela é composta basicamente por uma PDF de sinal mas uma PDF de background eu pego essa função de verossimilhança e tento fitar com essa função eu tento fitar os dados que estão distribuídos no espaço de fase de um determinado decaimento então do ponto de vista matemático bom, estou passando bem rápido mas é basicamente isso que eu faço eu defino essa minha função de verossimilhança que depende de uma PDF de sinal e uma PDF de background sendo que essa PDF de sinal depende de uma amplitude essa amplitude eu monto dessa maneira onde eu coloco uma contribuição de onda S mais contribuições de SPI superiores para o meu sinal e mais uma contribuição de background formada a minha função de verossimilhança seguindo para os resultados essa daqui é a análise de aptitudes desse D mais em três pinhos esse é um resultado que está por enquanto em escrutínio dentro da colaboração está em estágio final por enquanto é uma nota interna LHCB ano 2021-2029 mas em breve isso vai se transformar em um peito esse é um trabalho que faz parte da dissertação de mestrado de uma das alunas do grupo a Fernanda Brantes essa dissertação defendida em 2020 mas são resultados que passam pelo escrutínio da colaboração em 2021 aqui são os resultados as principais contribuições aqui é importante ressaltar que essa análise de aptitudes coloca de maneira enfática de maneira contundente a presença desse Rosero 1700 contribuição que não tinha sido incluída antes em experimentos anteriores em resultados anteriores aqui são as projeções no meu espaço de fase em ambas as variáveis eu consigo identificar as principais contribuições aqui e aí eu consigo ver também o meu modelo a minha função ajustando perfeitamente os dados é um bom ajuste significa que entendemos bem pelo menos nesse estágio entendemos bem qual é a composição desses decaimentos especialmente para um da extra seguindo para agora os estudos do Meson B e a identificação de violação de CP nesses decaimentos uma pequena motivação lembrando que a matriz de CKM ela introduz a possibilidade de violação de CP através de uma fase fraca nisso aqui colocando a matriz na parametrização de Wolfenstein a gente tem aqui as transições VOB as transições VTD que são as transições que teriam essa fase fraca e aí é em especial olhando como por exemplo o decaimento do B em 3K a gente tem a transição VOB e essa transição que traz a fase fraca e portanto seria uma expectativa de violação de CP para esse decaimento para observar a violação de CP na verdade é necessário a interferência de duas amplitudes que contribuam para um mesmo estado final e é importante que eu tenha diferenças tanto na fase forte quanto na fase fraca dessas amplitudes a fase fraca é essa fase que está associada à matriz de CKM enquanto que a fase forte ela pode ter duas fontes nos estudos de BEM 3H por exemplo seria a contribuição pinguim de curto alcance no nível de quark que é o que eu estou mostrando nessa figura aqui embaixo na figura aqui da esquerda eu tenho a transição que eu chamo de árvore essa transição esse diagrama com a transição VOB tem a fase fraca e aqui o diagrama pinguim também chegando no mesmo estado final mas esse diagrama não tem a fase fraca mas tem evidentemente a fase forte e são contribuições desse tipo a interferência desses dois tipos de diagrama que gera a violação de CP que eu meço quando eu vou fazer um estudo desse no LHCB uma outra fonte de violação de CP seria a interação de estado final como por exemplo o respalhamento radrônico de pipi em kk ou seja o B decai em três pinhos e aí após esse decaimento formando um par pipi acaba respalhando para um par kk e essa conexão acaba aparecendo os resultados de violação de CP que eu vou mencionar assim aqui são os resultados para uma violação de CP que eu chamo inclusiva ou seja eu pego todos os dados todos os resultados todos os candidatos disponíveis para cada um desses decaimentos eu tenho aqui no topo à esquerda os decaimentos de B em três pinhos B em kkpi na direita no topo o B em kkpi embaixo à esquerda e o B em três calos embaixo à direita aqui são o número de candidatos que vem do meu fit para cada um desses decaimentos e o que eu estou fazendo aqui nesses plots da esquerda eu estou colocando só os candidatos a bem menos no plot à direita só os candidatos a bem mais e já fica evidente tem que tomar um certo cuidado porque aqui seria não é exatamente uma violação de CP ainda mas essas diferenças no fit já são evidentes principalmente para três pinhos para kkpi e para kkk claro que ainda eu preciso colocar tirar outros efeitos que podem acontecer durante o processo de produção e decaimento desses mesmos mas quando eu faço essas contas quando eu avalio todos os possíveis efeitos que podem colocar algum tipo de viés na medida de assimetria a conclusão que eu chego é que eu tenho 8% de violação de CP positiva por três pinhos e se eu pensar no espalhamento de pipi em kk ou seja eventos de pipi indo para eventos de kkpi através de um reespalhamento eu tenho uma violação de CP com um sinal oposto para kkpi essas violações de CP ambas com 14.1 sigma de significância e 13.6 sigma de significância aqui acontece a mesma coisa em termos de sinal mas essa violação de CP no kkpi não é no kkpi perdão não é significante mas aqui do ponto de vista inclusivo mas eu ainda posso explorar o espaço de fase desses decaimentos Álvaro desculpe interromper mas faltam 3 minutos ok seguindo só o que eu faço agora é fazer uma avaliação do espaço de fase buscando também identificar a violação de CP esses decaimentos são de bem em 3H eles são bem ricos para esse tipo de estudo e principalmente porque tem um espaço de fase muito maior comparado com o D por exemplo aqui só por o título de ilustração eu estou encaixando aqui embaixo o espaço de fase do DEM3P que a gente viu anteriormente comparando com o tamanho do espaço de fase desses 4 mesons B que a gente está estudando e o que eu busco em cada um desses decaimentos seria assimetrias que teriam como fontes interferências entre os diagramas TRIP como eu mencionei interferências entre ressonâncias ou seja duas ressonâncias próximas elas podem interferir também gerando assimetrias dentro desse espaço de fase e as interações de estado final que foi como eu mencionei de vários resultados de várias assimetrias que são descritas nessa análise acho que a mais impactante é essa quando a gente olha para a região eu estou chamando de região 4 do decaimento do BEM3P a gente tem uma simetria de aproximadamente 75% essa é a maior simetria já observada no decaimento de meson B e é numa região onde você tem exclusivamente a participação não exclusivamente mas você tem predominantemente a contribuição só de uma ressonância que é a ressonância QC é uma ressonância é um charmônio que em princípio não esperamos violação de CP relacionada a ele de acordo com o modelo padrão é claro que existem mecanismos onde você poderia gerar violação de CP na região do QC como por exemplo nesse paper que está sendo escrito aqui mas é um resultado que ao mesmo tempo a gente não estamos aqui assumindo batendo o martelo de que existe uma violação de CP no QC mas existe uma violação de CP extremamente alta na região onde exclusivamente o QC está presente aqui eu faço basicamente o resumo ou seja esse é o LHCB paper 2021-049 que está em fase final de escrutínio na colaboração também com essa violação de CP de 75% e essa análise gerou um outro paper também que é o LHCB paper 2021-059 nesse segundo paper a gente tem um método modelo independente para fazer medidas de violação de CP comparando ressonâncias escalares com ressonâncias vetoriais e nessa comparação a gente tem uma outra medida de violação de CP no KPP na região do mix das ressonâncias ro-omega da ordem de 15% então se relembrando na simetria inclusiva a gente não vê violação de CP no KPP porém quando a gente olha para regiões de espaço de fase aí sim a gente vê uma violação de 15% esses resultados eles foram são bem impactantes foram apresentados discutidos bem detalhes nesse CERN seminar que é um seminário tradicional do CERN foi apresentado recentemente pelo Pós-Doc do CBPF e o Diego Toys eu convido todo mundo a visitar esse seminário que tem bastante tem bem mais detalhes ali e discussões bem interessantes aqui agora só fazendo um resumo na parte final da minha apresentação a gente tem evidentemente outras análises em andamento que ou começaram ou também passaram pelo ano de 2021 e que seguem para esse ano e para os próximos anos a gente tem análise de amplitudes em KKK análise de amplitudes em 3 pinhos em KKPI tanto para o RAN 2 quanto para o RAN 1 tem outras análises de amplitudes também acontecendo na parte do CHARME busca por violação de CP também na parte do CHARME a gente tem também estudos de BC em 3 ados no estado final enfim é um programa de física bastante amplo e diversificado dentro do grupo LHCB Brasil aqui é o resumo de algumas outras contribuições que a gente tem no nosso grupo a gente tem colaboradores da UFRJ que fazem parte fizeram parte do Speakers Bureau do LHCB no caso do Murilo Rangel saiu em março de 2021 para entrar a Erika que também está lá até agora a Miriam também o FIJ a Editorial Board a gente tem a Irina também ela faz parte da LHCB Early Career Gender and Diversity Office tivemos colaboradores Jussara, Erika eu, Carla que atuaram também como revisores de análise dentro da colaboração a gente tem os plantões que seriam shifts de especialmente na parte de software para o RTA para o Real Time Analysis que está sendo implementado para o Run 3 colaboradores também fazendo vários shifts do ponto de vista não diretamente associado ao LHCB mas óbvio associado à colaboração ao LHCB a gente tem a Miriam como membro do Comitê Internacional da Escola do Cene para a América Latina Clashep e membro do Comitê Acessor do CNPq para a parte de Física e Astronomia o Leandro que é membro do CTC a Carla que é membro do IAC do Charme 2020 que foi realizado em 2021 em 2021 tivemos ainda duas dissertações de mestrado concluídas 10 participações em reuniões científicas nacionais e internacionais também e os projetos de iniciação científica e extensão que ocorrem na UFRJ em especial a organização da Masterclass são projetos bastante interessantes também de divulgação seria o Outreach sendo feito pela UFRJ nesses três links aqui canal no YouTube Facebook e Instagram então é uma colaboração bastante ampla diversificada e prolífica as mesmas conclusões o grupo brasileiro atua em várias frentes para o ano de 2021 teve responsabilidade chave no LHCB com o condicionamento do velho do Sci-Fi desenvolvimento do trigger também foi importante análise de dados e evidentemente a grid a gente teve uma participação e tem todos os anos em 2021 foi diferente participação consistente na colaboração participação em reuniões da colaboração em reuniões científicas representando a colaboração apresentando os resultados da colaboração em várias conferências internacionais além da elaboração de documentos públicos notas e papers sendo publicados evidentemente pelos grupos brasileiros e é claro a formação de alunos mestrado e doutorado e sempre tem uma boa inserção na colaboração em instituições internacionais temos de perspectiva como sempre a gente sempre busca expansão de pessoal para todas as áreas missionadas a gente evidentemente pretende continuar com a colaboração é importante continuar com essa colaboração na parte de instrumentação com o VL Sci-Fi já que o Run 3 está começando agora e esses detectores ainda estão em comissionamento as publicações dessas análises que estão em andamento elas vão ocorrer nos anos 2022 e nos anos subsequentes pensando em Run 4 o upgrade principal do LHCB é o Run 3 então o foco principal está sendo o Run 3 evidentemente mas é isso Obrigado Álvaro Perguntas? Talvez uma para a gente não pegar muito Burilo Oi vai ser bem rápido mesmo Bom dia a todos Álvaro obrigado pela apresentação eu só queria aproveitando você comentou dos projetos do LHCB no slide 35 só para reenforçar lembrar que os projetos relacionados ao software e a Trigger é um projeto do LHCB assim como exatamente como os projetos do detetor e que a gente ano passado assinou o agreement de contribuições então a gente tem essa responsabilidade também só para não ficar parece que foi uma coisa esporádica mas não é algo que tem uma responsabilidade nessa parte também compromissada obrigado Obrigado Murilo pelo comentário acho que é se deu a entender que foi esporádico foi só digamos de fato é muito trabalho para ser feito acabou passando direto mas obrigado pelo comentário só para substituir o Leandro aqui no LHCB para o RAM 4 então vocês ainda não tem planos bem concretos é isso? estão indo em avaliação sobre o processo é na verdade o upgrade da LHCB principal é para o RAM 3 e aí pensando no RAM 4 eu acho que o experimento como um todo e evidentemente as colaborações das instituições ainda precisam avaliar de que forma que isso vai acontecer o nosso RAM 4 e a continuação do RAM 3 não tem o grande update foi dele agora e a continuação desses dois detetores e do RT para o RAM 5 o LHCB ainda está discutindo isso ainda está em discussão tá ótimo muito obrigado Álvaro vamos agora passar para o próximo que é do experimento Alpha Daniel Daniel está por aí oi Marcelo bom dia bom dia Daniel consegue me ouvir bem? sim perfeito você consegue ok sim é só um minuto oi 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 Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Por alguma razão, não estou conseguindo compartilhar. Espera aí, deixa um minuto. Obrigado. Oi, vocês estão vendo a tela do meu PowerPoint? Sim. Agora estão vendo o meu slideshow? Está ocupando a tela toda para vocês? Sim, perfeito. Ok. Vamos lá, então. Quanto são cinco minutos, eu te aviso, Daniel. Está ok. São 25 minutos, aproximadamente. Sim, sim. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Miranda, sou professor aqui na UFRJ. Eu vou falar hoje do experimento Alfa, fazer um resumo da rodada de 2021 e sumarizar, resumir um pouquinho as contribuições da equipe brasileira para o Alfa. Então, aqui nesse slide tem um sumário da apresentação. Vou fazer rapidamente minha introdução ao experimento. Isso aí eu vou passar rapidamente, experimento ele já reconhecido e apoiado pela RENAPA há bastante tempo. Em seguida, eu vou fazer um resumo da rodada experimental de 2021. Após esse resumo, eu vou fazer um apanhado das perspectivas para a física do anti-hidrogênio em que situação que nós estamos no momento e como isso está ligado com os desenvolvimentos recentes que a gente teve aqui no Brasil, na UFRJ, no laboratório. Terminar com algumas conclusões. Então, o experimento Alfa, qual é a motivação para a gente estudar? A gente quer fazer testes precisos de teorias fundamentais da física. Então, aqui eu deixei em vermelho o preciso, então precisão é a palavra importante para a gente e a gente está fazendo testes fundamentais, de teorias fundamentais da física e para isso a gente vai usar um sistema atômico. Então, a gente não usa partículas elementares, na verdade a gente usa um estado ligado, um sistema atômico, que ele é extremamente bem caracterizado e extraordinariamente bem modelado. Esses testes, atualmente eles já são realizados e alguns deles ainda serão realizados através de comparações tão diretas quanto possível. Então, isso aqui é importante mencionar, é importante que eu vou voltar isso no finalzinho da apresentação. Então, a gente quer fazer comparações tão diretas quanto possíveis entre alguns parâmetros desse sistema atômico. Então, esses parâmetros podem ser a frequência de transição, massa inercial, carga elétrica. Então, comparar esses parâmetros do sistema antiatômico com o sistema atômico conjugado. Então, a nossa ferramenta, nosso workhorse é o átomo de anti-hidrogênio, é um conjunto de átomos de anti-hidrogênio, que a gente vai chamar de anti-H ou H-bar em inglês. E esses átomos de anti-hidrogênio estão confinados espacialmente, eles estão aprisionados numa armadilha a baixíssimas energias. Então, a gente está falando aqui de temperaturas da ordem de Kelvin, dezenas de Kelvin, centenas de Kelvin, no máximo. Então, quais são as características desse sistema? Então, aqui a gente tem uma imagem do próton, uma imagem pictórica, apenas uma ilustração do hidrogênio, o átomo de hidrogênio, e o seu conjugado, o átomo de anti-hidrogênio, um estado ligado de um antipróton e de um pós. E as características desse sistema que importam para a gente é que ele é um sistema estável, neutro, inteiramente constituído de antimatéria e, infelizmente, o sistema de hidrogênio a gente não é encontrado na natureza. Então, a gente precisa sintetizar ou montar cada um desses átomos individualmente para a gente poder fazer as medidas que a gente deseja. Então, quais são os nossos objetivos? Então, a gente pode dividir de duas maneiras os objetivos da colaboração. A gente pretende fazer teste da simetria CPT através de experimentos espectroscópicos diretos e precisos, comparando hidrogênio com anti-hidrogênio numa armadilha magnética. Então, a gente tem aqui um gráfico com diversos testes da simetria CPT usando pares conjugados de partículas, elétron, pós, próton, antipróton, onde você pode comparar diferentes propriedades dessas partículas. Então, basicamente, o que a gente quer fazer é um experimento espectroscópico, jogar uma radiação eletromagnética, laser, micro-ondas, induzir uma transição e depois medir como é que é a resposta desse sistema atômico em função da absorção dessa radiação eletromagnética. É um experimento espectroscópico comum. E a grande vantagem de você fazer isso dessa maneira é que você tem um potencial para atingir precisões relativas de até partes em 10 a 18, da natureza desse tipo de medida. E o outro teste que a gente faz, que a gente pretende fazer, na verdade, são testes do princípio de equivalência, onde a gente quer medir a aceleração gravitacional de átomos de anti-hidrogênio no campo gravitacional da Terra. E a gente faz isso, ou a gente pretende fazer isso, detectando as aniquilações do anti-hidrogênio durante o desligamento da armadilha. Então, a gente tem aqui gráficos que mostram um experimento do tipo prova de princípio que a gente fez alguns anos atrás, mostrando que esse experimento pode ser feito. Então, rapidamente, a nossa colaboração experimentual, são aproximadamente 50 pesquisadores, são 15 instituições em oito países diferentes. Nós somos três professores lá da UFRJ. Atualmente, a gente tem um pós-doc que está lá no CERN, há quase dois anos já. Ele fez um doutorado no laboratório, estava atrapalhando também lá, mas ele está atualmente associado com a Universidade de Órbos. Mas é importante notar que a gente é aproximadamente um pouquinho menos de 10% da colaboração. Então, eu sempre gosto de frisar isso. Além disso, a gente tem três alunos, um de doutorado e dois de mestrado, que estão trabalhando aqui no Rio, mas em temas ligados ao alfa. E um aluno de doutorado está previsto de passar um ano no CERN agora, entre 2022 e 2023. Então, aqui eu coloco uma linha do tempo com alguns dos resultados, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas o nosso programa experimental começou em 2006 e a partir daí teve uma série de resultados muito importantes, muito relevantes em anti-hidrogênio. E o grande turning point aqui foi em 2010, quando a gente conseguiu aprisionar anti-hidrogênio numa armadilha magnética. E se você pode confinar esse cara, essa amostra anti-atômica, por tempos como 15 minutos, você pode fazer experimentos espectroscópicos muito precisos. Então, essa linha do tempo continua aqui e até com o resultado mais recente, que foi publicado agora em 2021, que foi a demonstração do resfriamento a laser de átomos de anti-hidrogênio. Também não vou entrar em detalhes aqui, ano passado o Cláudio fez a apresentação aqui no workshop da RENAPAI, foi logo após a publicação desse paper. Mas isso aqui é só para ilustrar como a área, em especial as contribuições do alfa, tem evoluído ao longo do tempo. Então, como é que é o nosso aparato experimental? A gente trabalha atualmente com dois sistemas que são praticamente independentes, não são totalmente independentes, porque as partículas têm que atravessar um dos aparatos para serem introduzidas no outro aparato. O primeiro é o alfa-2, está operacional desde 2012, ele é um sistema muito bem caracterizado, ele é quase turnkey, turnkey é que você vira a chave e ele funciona. Obviamente, nada nesse tipo de pesquisa turnkey, mas com poucas semanas de trabalho, a gente consegue botar ele online, aprisionando o anti-hidrogênio de maneira rotineira. É uma armadilha horizontal, com seis magnéticos supercondutores, tem um detetor de vértices, onde a gente pode detectar as aniquilações de antiprótons, um detetor baseado em silício. Ela possui uma cavidade ressonante, o laser que faz espectroscopia 1S2S, essa cavidade foi projetada e construída aqui no Brasil. Então, vou falar um pouquinho disso na minha outra apresentação na quarta-feira, sobre as contribuições de instrumentação. Possui um sistema para aplicação de micro-ondas, eu também vou falar um pouquinho disso na quarta-feira, eu trabalhei bastante nisso. Existe a possibilidade de você resfriar a laser, os átomos de anti-hidrogênio. E que tipo de medida que a gente faz lá? A gente pode fazer medidas de espectroscopia, a laser, o micro-ondas, a gente pode fazer medidas de carga elétrica, a gente já fez isso, comparando a carga elétrica total do anti-hidrogênio com o hidrogênio. E, como eu mencionei agora há pouco, a gente já fez algumas medidas gravitacionais ali, mas foi simplesmente uma prova de princípio. Então, não chegou a nenhum resultado interessante. Outro aparato que a gente chama de Alfa-G, ele está online desde 2018, mas ele ainda não está inteiramente comissionado, ou seja, a gente não tem ele completamente operacional. Ele é composto de uma armadilha vertical, com 17 magnetos supercondutores, e, desculpe, mais alguns magnetos normais. E a deteção aqui também, onde a gente detecta as aniquilações dos antiprótons, é com um TPC radial mais um veto cilíndrico, um veto cósmico, que é um detetor cilíndrico em volta desse TPC. E o Alfa-G, como o próprio nome diz, a intenção dele foi construído, foi projetado e construído para fazer medidas gravitacionais. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra o nosso aparato completo. Então, os antiprótons estão vindo aqui da esquerda. Os antiprótons são fornecidos pelo AD, pelo Anti-Proton Decelerator, lá no CERN, no prédio 193. A gente tem aqui uma fonte radiativa de sódio 22, que emite pósiton, e a gente pode recombinar esses antiprótons, esses pósitons, tanto aqui dentro desse aparato azul, que é o Alfa-2, quanto dentro desse aparato verde, vertical aqui, que é o Alfa-G. A gente tem uma linha de transferência aqui, onde a gente pode transferir antiprótons daqui, da linha vertical para o Alfa-G, e também transferir pósitons daqui do acumulador para o Alfa-2. Então, basicamente, a gente, é como funciona aí um sistema em linha, mas com uma derivação vertical. Então, passando agora rapidamente para os resultados agora de 2021, então, só um lembrete, o que houve em 2018? Basicamente, a gente organizou a nossa rodada experimental para fazer, inicialmente, algumas medidas com o Alfa-2, foi justamente quando a gente demonstrou o resfriamento, a laser dos átomos de antihidrogênio. Em seguida, a gente solicitou um período sem feixe, foi justamente a instalação do Alfa-G, e no final, a gente teve alguns meses para tentar transferir antiprótons e pósitons para o Alfa-G. Mas a gente teve uma série de problemas em 2018, o principal deles foram alguns vazamentos de hélio líquido no criostato, que impediram que a gente ligasse os nossos magnetos supercondutores. Em 2019 e 2020, teve o LS2, no Alfa-G, então, não houve feixe no AD. Então, basicamente, esse período foi usado para consertos, no criostato, no TPC, adicionamos algumas bobinas auxiliares ao solenoide externo, novos magnetos foram adicionados à armadilha, e uma nova armadilha de captura foi construída. E ela teve que ser modificada para ser compatível com a Helena, que eu vou falar em seguida, que é um novo anel de desaceleração que a gente tem lá no nosso prédio. Então, 2021, como é que foi a rodada de 2021? Então, foi logo após a pandemia e o LS2, então, tivemos um tempo de feixe bastante curto, apenas 12 semanas, normalmente a gente tem alguma coisa como 30 semanas de feixe. Os nossos objetivos eram estabelecer a operação do aparato com a Helena, com esses antiprótons de baixa energia, tornar o aparato Alfa-G 100% operacional, exercitar ele de todas as maneiras possíveis, e tentar realizar uma medida gravitacional up and down, que é basicamente você medir o sinal da aceleração gravitacional. Não é medir o valor, mas simplesmente medir o sinal, que é a primeira medida que a gente consegue fazer, que a gente deve conseguir fazer com o aparato Alfa-G. Então, se vocês forem lá no prédio do AD, a primeira coisa que vocês vão notar é esse novo anel de desaceleração Helena, o X-Fallow Energy Antiproton Wing, e ele vai prover um estágio adicional de desaceleração para os antiprótons. Então, normalmente o AD, até agora, ele envia para a gente antiprótons com 5,3 MEV, e agora o Helena vai pegar esses antiprótons e vai resfriar eles ainda mais, vai desacelerar eles ainda mais, entregando eles para os experimentos com 100 keV de energia. Agora, mais importante para a gente do que essa redução de energia, é a possibilidade dos experimentos operarem simultaneamente. Então, o AD, normalmente, ele só podia entregar o feixe para um experimento por vez. Então, a gente trabalhava, basicamente, 8 horas por dia com o feixe. Então, agora a gente tem o feixe antiprótons disponível para a gente 24 horas por dia durante a rodada experimental. Então, é bem interessante, o Helena, se vocês olharem, ele não é brindado por cima, então você pode chegar aqui na beira da plataforma e olhar e ver todos os elementos, a fonte, os magnetos, a parte de diagnóstico do feixe. E essa imagem aqui mostra, é uma imagem numa tela de fósforo, mostrando o tamanho do bunch de antiprótons na entrada da nossa armadilha de captura. Então, o Helena funcionou muito bem. O que mais que a gente fez em 2021? O pessoal conseguiu operacionalizar o TPC, o Time Projection Chamber, a Câmara de Projeção Temporal, de maneira que você pode, através da reconstrução dos tracks, das trajetórias dos píons, obter o vértice, a aniquilação, o ponto de aniquilação dos antiprótons dentro da nossa armadilha. E, uma vez que o detetor estava operacional, a gente tentou fazer a principal coisa que, talvez a coisa mais primordial, o procedimento mais primordial que a gente tem a fazer para observar o antihidrogênio, que é misturar antiprótons e pósseis de modo que eles se recombinem e produzam o antihidrogênio. Então, primeiro, a gente tentou alguma coisa como uma medida, digamos, meio grosseira, onde você praticamente injeta os antiprótons a uma alta energia dentro da nuvem do espósforo. E a gente observa aqui nesse gráfico a evolução dos triggers ao longo do tempo. Então, você injeta e você fica esperando ali durante 100 segundos e vê o que acontece. Então, a gente tem um sinal aqui que ele é característico da produção de antihidrogênio. A gente também tentou um outro tipo de mistura que costuma funcionar melhor, costuma produzir antihidrogênio a mais baixa temperatura que podem ser mais facilmente aprisionados. Eu chamo de mistura lenta aqui. Você tem esse onset inicial, esse pico inicial aqui que vai decaindo no tempo. Então, esses dois sinais são dois maneiras de você misturar antihidrogênio. e você obtém sinais compatíveis. Agora, como a gente apenas detecta as aniquilações dos antiprótons, esses sinais também são compatíveis com o escape dos antiprótons da armadilha, não necessariamente a formação de antihidrogênio. Então, infelizmente, a gente não conseguiu realizar o experimento nulo para ter essa resposta, mas, de qualquer jeito, o detetor funciona a contento, ainda há muita coisa a ser feita, mas a gente consegue ver as aniquilações de antiprótons no interior da armadilha. Então, rapidamente, passando para as conclusões, foram feitas modificações no criostato, que agora permitem que ele opere 24 horas por dia. Então, os vazamentos que foram um problema em 2018 foram totalmente resolvidos. O TPC, que tinha apresentado um problema também no alinhamento da camada cilíndrica que vai em volta dele, foi consertado. Então, a gente demonstrou a detecção de antiprótons. E, como eu falei anteriormente, atualmente a gente está fazendo uma caracterização detalhada do seu funcionamento. O solenoide externo, aquele grande solenoide externo que a gente tem em volta do aparato experimental, ele foi modificado também. A gente teve que adicionar algumas bobinas para consertar o campo, porque o campo não estava bem alinhado. Então, ele foi feito, ele opera, mas a gente ainda está entendendo os diferentes modos de operação que a gente vai ter com esse criostato, com esse magneto. A segunda parte dos magnetos da armadilha foram instalados. Então, o magneto voltou para a Brookhaven e eles se instalaram mais um conjunto de magnetos, de maneira que a gente pode fazer o experimento gravitacional em duas alturas diferentes. A recombinação de antiprótons e póstrons produziu um sinal compatível com a produção de anti-hidrogênio. E um problema que a gente teve, a temperatura das partículas aprisionadas, especialmente dos póstrons, que é determinante para a taxa de produção do anti-hidrogênio, estão mais altas do que o esperado, do que a gente está acostumado. Então, o possível efeito aqui, um possível problema, são os pet potenciais, potenciais do tipo remendo, que quando você tem o recobrimento dos eletrodos da armadilha com um filme de ouro, você pode ter alguns domínios que produzem campos elétricos localmente, que variam localmente. Então, isso aí pode ser uma possível fonte de aquecimento para as nossas partículas aprisionadas. E eu menciono isso porque na quarta-feira eu também vou falar um pouquinho das nossas contribuições de instrumentação e eu vou falar como é que a gente pode ajudar a entender e mitigar esse problema aqui através de experimentos feitos aqui no Brasil. Então, passando agora, qual é a situação atual da física de anti-hidrogênio pensando numa perspectiva do nosso experimento? Claro, essa é sempre a nossa visão. Então, a gente realiza atualmente a mais precisa e a mais apurada comparação entre espécies conjugadas. Então, a gente consegue fazer medidas com acurácia relativa de partes em 10 a 12. Mas é possível melhorar esse resultado por algumas ordens de grandeza, dada a natureza intrínseca da transição atômica que a gente está investigando. Então, o nosso objetivo é, no mínimo, realizar essa medida com a mesma acurácia daquela feita com hidrogênio. Atualmente, a medida mais acurada tem partes em 10 a 15 e ela é feita num feixe de hidrogênio frio lá em Munique, no Max Planck de Munique. Então, em paralelo a esse progresso que eu descrevi aqui, do Alfa G e tudo isso, a gente tem um outro programa correndo em paralelo de metrologia, que prevê a instalação de um padrão primário de frequência no CERN. Então, a gente, basicamente, a colaboração adquiriu um relógio atômico, que foi construído lá no NPL, no Reino Unido, e ele vai ser instalado, provavelmente, agora no segundo semestre, lá no prédio 393, que fica ao lado do AD. Então, a gente tem um laboratório de metrologia lá e até o POSDOC, que está trabalhando lá, o Álvaro, ele está justamente trabalhando nessa parte de... de metrologia. Daniel, desculpa, interrompeu, faltam 4 minutos e meio. Tá ok. Então, a melhor comparação que a gente pode imaginar para espécies conjugadas seria ter anti-hidrogênio e hidrogênio na mesma armadilha, porque você vai estar no mesmo ambiente eletromagnético e gravitacional. Então, você reduz bastante os efeitos sistemáticos. O problema é como aprisionar hidrogênio na mesma armadilha do anti-hidrogênio, na mesma armadilha do Alfa. Então, eu, algum tempo atrás, em 2019, eu fiz uma proposta na colaboração. A gente não costuma trabalhar muito com notas internas, a gente trabalha mais com apresentações nas reuniões da colaboração. que era justamente para uma proposta para você conseguir aprisionar hidrogênio dentro da armadilha do Alfa. Mas tinha alguns problemas, uma armadilha de hidrogênio é muito complicada. Então, eu e Cláudio, a gente veio com a nova proposta, que é desenvolver uma fonte de íons H-, de íons hidrogênio, então é um átomo de hidrogênio com um elétron a mais, carregar uma armadilha de pênico com esses íons, fazer o transporte da espécie carregada, que é bem mais simples que a espécie neutra para ser transportada, fazer uma foto-ionização que vai resultar na espécie neutra, hidrogênio, e se você fizer isso de maneira que não aumente bastante energia do átomo neutro na foto-ionização, ele pode permanecer capturado em uma armadilha que está superposta à armadilha de pênico. Então, para isso, a gente usa essa técnica aqui, a técnica do MISU, Matrix Isolation Supplement, eu também não vou entrar em detalhes aqui, o tempo é curto e o Cláudio já cobriu isso de algumas maneiras, mas basicamente você dá um pulso de laser e as espécies iônicas vão ser implantadas em uma superfície fria junto com uma matriz de um gás nobre que está sendo depositada sobre esse substrato. Em seguida, você dá um pulso de calor e essas espécies iônicas vão ser trazidas para a fase de vapor e aí você pode ter um feixe de íons ou você pode carregar um armadilho. Então, isso aqui são os resultados que a gente obteve aqui no rio. Então, fazendo a ablação de um álbum de grito, de lítio, a gente observou diversas espécies negativas, ânions, e a gente conseguiu identificá-las pelo tempo de voo. Então, a gente tem elétrons, íons H-, que são os caras que interessam para a gente e íons negativos, lítio menos, lítio H-, e também alguns dímeros. E o que a gente faz? Bom, uma vez que a gente está produzindo essas espécies iônicas, a gente vai aprisionar. Então, para isso, a gente construiu uma armadilha de pênis cilíndrica conectada a essa fonte, de maneira que a gente possa guiar essas espécies carregadas da fonte até a região de aprisionamento. a gente tem uma armadilha cilíndrica de pênis com três eletrodos e a gente faz uma captura dinâmica dos íons. Então, basicamente, os íons vêm aqui, eles batem, eles vêm aqui da esquerda para a direita, eles são refletidos por esse potencial aqui, então aqui é um gráfico do potencial elétrico em função da posição, e antes que eles possam retornar, a gente sobe esse outro potencial aqui e eles vão permanecer confinados aqui. Então, aqui a gente tem os gráficos que mostram, que demonstram o aprisionamento de íons, então com ambos os eletrodos zerados a gente tem um sinal, então o feixe está sendo transmitido, quando os dois eletrodos estão ligados, estão lá com alguns volts de potencial, você não tem nenhum sinal e, finalmente, você mantém o eletrodo 1 ligado, desliga o eletrodo 3 e aí você consegue detectar aqui o sinal relativo às partículas que foram aprisionados. Então, a gente tem alguns, a gente fez isso para diferentes tempos de aprisionamento e a gente conseguiu obter uma curva para o tempo de vida que está um tempo de vida da ordem de meio milissegundo. Então, passando para as conclusões, o tempo é curto, então, o anti-hidrogênio é um laboratório para testes fundamentais de física, então lembra que eu falei no começo da apresentação, é um sistema que é muito bem caracterizado experimentalmente, e muito bem modelado teoricamente. Então, a gente pode fazer testes da simetria CPT usando lasers e micro-ondas, para 2022, para esse ano, a gente pretende fazer a primeira medida gravitacional entre matéria e antimatéria, usando o aparato alfa-G, e a gente pretende melhorar a acurácia da espectroscopia laser usando o aparato alfa-2. Aqui no Rio, a gente desenvolveu uma nova fonte de íons H- de baixa energia, essa é, pelo menos, que eu saiba, é a primeira armadilha de penning que a gente tem no Brasil, e além do desenvolvimento em si, isso é interessante, isso aqui é um possível caminho para aprisionamento de hidrogênio dentro do aparato alfa lá no CERN. Eu agradeço, então, o tempo e fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado, Daniel. Vamos deixar uma pergunta aqui do Leandro. Oi, Daniel. Primeiro, eu tenho uma pergunta mesmo. Eu fiquei meio confuso com a Helena. Ele é um desacelerador, mas você falou de temperatura também? Ele também resfria? Não, não, ele só desacelera. Temperatura é... Não tem alteração? Não. É aqui. Ele é basicamente um estágio adicional de desaceleração. Não, não é porque eu fiquei confuso. Tá bom. Qual é o projeto de vocês para os próximos três, quatro anos? Olha, eu diria que, como eu falei aqui quando eu estava mencionando as perspectivas, eu acho que o grande desafio agora, talvez dois desafios que a gente tem é realmente fazer essa medida gravitacional e levar ela a uma precisão melhor do que simplesmente medir o sinal da interação gravitacional e você também puxar os limites da medida espectroscópica, da medida do teste de CPT, mas para isso a gente entende que você precisa carregar hidrogênio dentro da armadilha, você quer ter hidrogênio na mesma armadilha do anti-hidrogênio. Então, eu diria que esse é o nosso grande norte. Então, como espero que tenha ficado claro, eu já fiz uma proposta para fazer isso, a gente tem uma nova proposta, a gente está trabalhando aqui no Brasil para isso. Obviamente, não são as únicas propostas, então, outros membros da colaboração, outros grupos também têm outras ideias, então, a gente está basicamente analisando os diferentes caminhos para isso. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta, comentário para o Daniel? Mas, para lembrar o Daniel de fazer o upload das transparências lá para o Índico. Lá na página do Índico, está ótimo, então, acho que é isso, muito obrigado de novo, Daniel. Ok, obrigado, Marcelo. Bom, agora a gente passa para a última apresentação da manhã, que é do projeto OG, Carola, Carola, você está por aí? Estou aqui, você está me ouvindo? Sim, perfeito. Vou compartilhar minha tela. vai demorar um pouco, porque a minha internet é lenta. Vamos vendo, agora só não está no... É, eu estou tentando, porque o arquivo ficou muito pesado de fotos, pronto. Veja se está ok. Ainda não está aparecendo, vamos ver. não está em... Eu vejo, Marcelo. Ah, Dá para ver, mas ele não está em tela cheia, ele está dentro do... É, está dentro do Acrobat, ou do seu... no PowerPoint. No meu está cheio, Sandra, no seu está cheio? Não, no meu eu vejo como modo... Não é o modo apresentação, é o modo edição. Que coisa! Então, um minuto, por favor. Agora, não sei se tirou, mas sumiu. Eu tirei, eu tirei. Minutinho só, por gentileza. Ai, ai. Ai, 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 Que coisa! Minuto, por gentileza. Não é? A casa está pequena. Cadê o compartilhar agora? Está em tela cheia, mas não está compartilhando. Puxa vida! Está com duas telas, Carol? Mais ou menos. Às vezes dá problema por conta disso. Bom, vocês devem estar vendo dentro da caixinha do coiso, agora eu vou pôr no modo de disponibilizar, em tela cheia. E agora? Não, continuo vendo em modo edição, não está como tela cheia. Eu acho que você tem que ir, Carola, Presente dos Vios, alguma coisa assim. No meu está em tela cheia, you are screen sharing e está em tela cheia. Está. É, aqui a gente... Carol, não está utilizado os monitores. Se estiver utilizado os monitores, tem que trocar a posição onde está a partilhar. Nada ainda? mas que coisa. Carola, ele deve estar aparecendo em tela cheia no outro desktop. Você está usando o Mac ou não? Não, estou usando o normal. Puta, mas eu faço isso todo dia. Eu dou aula todo dia. Tá, stop share. desde agora, por favor. Sim, sim. Que ótimo. Quando voltar assim, eu te aviso. Carol. Tá, muito obrigada. Muito obrigada, Marcelo, Gilvan, pessoal da organização. Eu não tenho nem como dizer como eu estou feliz de poder rever vocês, pelo menos no Zoom e agradeço o tempo que a gente pode conversar um pouco. Eu vou mudar completamente de escala, porque eu saio dos experimentos do CERN, eu vou para uma escala que em termos de dimensão espacial cobre o universo, então é muito mais extenso e outra diferença é a escala de energia, que é nossas energias dos raios cósmicos que a gente estuda hoje são muito maiores e finalmente a próxima escala que é diferente é no número de eventos, que a gente morre de inveja do pessoal do CERN porque vê o número de eventos que tem e a gente não tem o controle do feixe, nós dependemos do que chega na Terra e não temos controle sobre isso, então nós temos muita inveja do pessoal do CERN que pode repetir experimentos, coisa que a gente não pode fazer, mas passada essa introdução, então eu vou falar sobre o observatório PRG, principalmente na contribuição da parte dos pesquisadores brasileiros no OG. O OG é uma colaboração internacional, envolve aproximadamente 400 cientistas de aproximadamente 100 instituições de aproximadamente 18 países, por que que eu digo aproximadamente? Porque esse número flutua enormemente ao longo dos anos e como o OG já é um experimento de certa forma velho, porque ele começou no final do século passado, esses números flutuam muito ao longo do tempo. Nós participamos do OG, o Brasil, a equipe brasileira, desde 1994, quando o OG ainda estava em projeto. Então, atualmente, eu posso dizer para vocês que ao longo dos anos nós tivemos uma participação de 20 pesquisadores com doutorado de 12 instituições que hoje participam do OG e aproximadamente 20 estudantes de pós-graduação. Eu menciono aqui os nomes dos meus colaboradores a começar e eu não poderia deixar de mencionar o nosso Ronald Schellert, que foi, então, um dos das molas mestras da participação brasileira ao longo dos anos. E depois eu tenho a lista de todos os companheiros de 2022 aqui mencionados. Nós somos hoje essa equipe que está nesse slide. Então, são 12 instituições do Brasil. Nós demos várias contribuições ao longo dos mais de 20 anos que estamos no OG, principalmente na construção e instalação dos detetores principais, os detetores de superfície, que eu vou mostrar logo mais, e as lentes corredoras para os telescópios de fluorescência, e eu esqueci de mencionar nesse slide a nossa contribuição enorme para a instalação dos componentes do upgrade do OG agora que está em curso. Nós participamos de shifts de tomadas de dados com os telescópios de fluorescência, participávamos, enquanto não houve a pandemia, duas vezes ao ano, no mínimo, e desde que foram instaurados os shifts dos detetores de superfície, a gente tem participado também regularmente. As nossas exposições de projeção foram várias vezes, vários mandatos do Ronald Schellert e do Carlos Escobar como chair do Collaboration Board. Eu tenho a participação, eu presido o comitê de publicações desde 2013, então já vai quase para o décimo, terminando o décimo ano. Nós tivemos participações como chair do Conference Committee, que é o Vitor e hoje a Carla Bonifácia é membro. Depois temos, ao longo dos anos, vários períodos em que colegas nossos, colaboradores nossos foram conviners, a gente não chama conviners, nós chamamos task leaders, mas tivemos vários ao longo dos anos, eu menciono alguns aqui, o João Torres, o Carlos Escobar, o Edivaldo Santos, o Vitor de Souza e a Carla Bonifácia. E, finalmente, hoje eu sou ombudsperson, uma das ombudsperson do OG, que foi uma pessoa que foi instaurada agora em março, então é uma posição recente que eu menciono só para vocês saberem que quando você bota um monte de pessoas junto, nós temos problemas de física e temos os problemas pessoais, então precisa de mediadores. assim como as interações de partículas elementares. Muito bem, o que nós já conseguimos ao longo do tempo? O OG toma dados desde 2004, de maneira estável e contínua, nós já publicamos 112 papers, vocês veem que os números são diferentes do CERN, porque os nossos fluxos de partículas são completamente diferentes. Então, 112 papers, alguns com menção do editor como sugestão, vários physical review com editor suggestion, tivemos um science que foi um dos top ten de 2017, tivemos a defesa de 34 teses de doutorado, 200 estudantes de mestrado e iniciação e projetos de fim de curso orientados, tivemos centenas de apresentações que eu não menciono aqui, nos encontros regulares, tanto do OG Brasil, que nós fazemos periodicamente, e nos mitens da colaboração em Malargue, ou mitens recentemente foram todos online, tivemos muitas apresentações dos brasileiros mostrando o que nós temos feito ao longo dos anos. Em conferências internacionais tivemos mais de 50 que foram dadas pelos colegas brasileiros em conferências nacionais e mais de 400 em conferências internacionais, não 400 de brasileiros, desculpa, aqui eu dou, eu errei o número, mas são 400 apresentações do OG em conferências internacionais e dezenas delas de brasileiros em nome da colaboração, eu queria mencionar, destacar três que foram dadas recentemente nos últimos, nas últimas três conferências internacionais de raios cósmicos, que é a conferência mais importante da nossa área, que é a Bienal, a do Rogério em, na ICRC de 2021 em nome da colaboração OG, exatamente, ele é escolhido, as pessoas são escolhidas porque tiveram importância no desenvolvimento do trabalho que resultou nessa apresentação, então, Rogério foi o que apresentou esse trabalho em 2021 sobre a isotropia de raios cósmicos, o Carlos Todeiro apresentou um trabalho na ICRC de 2019 sobre a determinação do máximo de chuveiros com os detetores de superfície e o Vitor fez uma apresentação na ICRC de 2017 em nome da colaboração OG e do Telescope Array, que é um experimento irmão nosso, vamos dizer, da mesmo objetivo, só que situado no hemisfério norte, então, fazer trabalhos conjuntos envolve que você consegue cobrir a totalidade do céu na sua observação. Então, esses três eu só destaquei para mostrar o reconhecimento do trabalho dos brasileiros a ponto de apresentarem os seus resultados em nome da colaboração nessa conferência que é a mais importante da nossa área. O OG, para quem não o conhece, fica situado na Argentina, no lugar da Estrelinha, aqui bem perto dos Andes, cobre uma área de 3 mil quilômetros quadrados, um retângulo de 50 por 60 quilômetros, e cobre uma área, portanto, que é duas vezes a área da cidade de São Paulo, e como eu já mencionei, toma dados continuamente de maneira estável desde 1º de janeiro de 2004. Os detetores principais são esses pontinhos que mostram no slide, que representa cada pontinho é um tanque contendo água ultra pura, instrumentado com eletrônica para aquisição de dados independentes, são 1.600 dessas estações que nós chamamos estações de superfície, e na periferia do arranjo de detetores de superfície ficam os prédios, quatro prédios contendo seis telescópios cada um, para observar a atmosfera acima do detetor de superfície, que constitui, então, o nosso alvo para a produção de luz de fluorescência na atmosfera, quando passa um chuveiro de partículas. Então, esses telescópios operam durante 15% do tempo, em média, não conseguem operar, obviamente, durante o dia, e exigem um céu bastante límpido, sem nuvens, não pode estar chovendo, não pode ter tempestades, etc. Então, enquanto os detetores de superfície coletam dados 100% do tempo, os telescópios só operam durante 15% do tempo. Ao longo, essa instalação dos detetores de superfície de telescópios foi concluída em 2008 e ao longo dos anos seguintes foram acrescentados mais três telescópios em prédios que podem reclinar e observar a atmosfera mais alta para observar raios cósmicos de energia mais baixa, foram incluídos detetores de rádio, que é esse, antenas de rádio, para observar o sinal de chuveiros na atmosfera em ondas de rádio e também acrescentados detetores subterrâneos de muons para complementar nossa informação sobre as partículas produzidas quando um raio cósmico se desenvolve uma cascata, um chuveiro atmosférico na Terra. Nós estamos, no momento, passando por um upgrade, acrescentando detetores aos já existentes, esse upgrade ao OG Prime. O principal objetivo é aumentar nosso conhecimento, a nossa acurácia na determinação da massa da partícula primária que chega à Terra. Então, os detetores de superfície vão ser acrescidos com cintiladores no topo, conforme é mostrado na figura, para ter um sinal independente da parte de partículas atravessando o detetor. Nós estamos modernizando a eletrônica de aquisição de dados, porque uma vez que a eletrônica já tem mais de 20 anos, é necessário ficar up to date com os novos desenvolvimentos, então a nossa aquisição vai ser a 120 MHz, a mais rápida. nós estamos acrescentando mais uma fotomultiplicadora nos tanques dos detetores de superfície, visando a cobrir a região dos eventos de energia mais alta que saturam o sinal nas fotomultiplicadoras agora anteriormente instaladas. Elas vão continuar lá, mas vão ser acrescidas com uma pequena fotomultiplicadora para pegar o sinal quando o chuveiro satura nas PMTs normais. Vão ser acrescidas numa região pequena do hoje detetores de muons, na realidade estão sendo acrescidas, é o melhor verbo para usar, e também um arranjo de antenas de rádio muito grande, cobrindo uma área muito grande para aumentar, para possibilitar a diversidade do sinal em vários detetores, você pegar o chuveiro em sinal no detetor de fluorescência, no detetor de superfície, em antena de rádio e no detetor subterrâneo, então vai ser uma riqueza de detalhes bastante grande. E, finalmente, nós vamos procurar operar os telescópios em noites menos restritas para poder cobrir mais tempo, isso significa baixar o limiar de deteção dos chuveiros para não prejudicar a eficiência das fotomultiplicadoras, então nós estamos mexendo no limiar da deteção dos telescópios, mexendo no limiar das tepas PMT. Então, isso já, a motivação exatamente é você conseguir estudar a composição com os detetores de superfície que operam e tiram, operam 100% do tempo, tiram o grosso dos nossos dados para poder ter medida de composição de raios cósmicos até energias de 10 a 20 elétron-volt. Isso possibilitaria a nós fazermos estudos de anisotropia com dados referentes a partículas leves, só fazer estudo de anisotropia com prótons, por exemplo, que são muito menos desviados pelos campos magnéticos intergalácticos, e também fazer física de partículas com chuveiros atmosféricos em grau maior do que nós estamos conseguindo fazer até hoje. Então, com a eletrônica mais rápida, nós vamos poder reanalisar os dados anteriores e usar também a explorar o uso de redes neurais nos nossos dados. Essa é a previsão. Então, só para ter uma ideia, nós já temos os cintiladores todos instalados, nessa região em laranja, a região verde, em verde, a instalação de PMTs adicionais já está concluída, e o resto está sendo feito, a eletrônica já chegou em malargo e está sendo instalada. Então, nós estamos adiantados e a previsão é, assim que instala um detetor num cintilador, uma eletrônica nova, esses dados já serão incorporados automaticamente. Então, vai haver uma época em que nós podemos ter dados com estações que já estão no upgrade, na instalação nova, e outros ainda esperando a instalação, mas como são compatíveis os dados, nós podemos fazer isso on the fly, não há necessidade de parar para instalar os upgrades, isso é muito bom, porque o tempo é sempre curto. Eu vou fazer agora em seguida uma pequena seleção, ela é muito pessoal, são dados que eu gostaria só de mencionar, que nós temos feito os maiores destaques nesses trabalhos aqui, não é uma, obviamente, uma lista completa, mas já envolve uma exposição, quer dizer, o total integrado de 120 mil quilômetros quadrados ano esterorradiano, que é uma exposição enorme para um observatório de raios cósmicos. Então, uma das das grandes incógnitas que é observado que nos interessa no estudo de raios cósmicos é o espectro de energia, como é que há o número de partículas que chega com uma determinada energia na Terra, e este é o resultado, um dos últimos resultados apresentados na última ICRC de 2021, cobrindo o absurdo de cinco décadas em energia no espectro medido pelo OG com os seus diferentes componentes, então, nos detetores de superfície, eventos que foram medidos nos detetores de superfície e nos telescópios e que foram medidos via o sinal de Tcherenkov. Então, é um feito inédito esse espectro e é de grande interesse para a gente, porque o espectro reflete não apenas a composição dos raios cósmicos que chegam, mas também a produção deles nas suas fontes, nos objetos astrofísicos e processos astrofísicos de onde partem e também durante a sua propagação. Então, essas são publicações de extrema importância para a física de raios cósmicos, para o nosso conhecimento dos raios cósmicos de mais altas energias. Então, esse também é o mesmo espectro apresentado de maneira um pouco diferente. Aqui o espectro é de potência, ele está multiplicado por um fator elevado ao cubo para tornar visíveis as várias características, as várias mudanças ao longo do aumento da energia. Então, e essa é a nossa publicação recente, agora no final do ano de 2021 no European Physical Journal. Outra quantidade que nós gostaríamos de conhecer, e essa é a razão principal do nosso upgrade, é a composição em massa dos raios cósmicos que chegam no topo da Terra. Aqui nós temos os últimos dados que foram apresentados também na ICRC de 21, está um update aqui, no updated já, e mostra que a composição comparada com o que prevém os modelos de interação adrônica a altas energias, tem uma tendência a ser protônica para em torno de 10 a 18, 10 a 18 e meio elétron volta, depois com uma leve tendência para ser mais pesada. Então, isso é um estudo que a gente faz mediante a profundidade do máximo do chuveiro medido nos telescópios e também métodos de flores com os detetores de superfície. Carola, pois não? Desculpe, interromper, faltam cinco minutos. Sim, estou concluindo. Combinando os dados de espectro e composição em massa, a gente pode fazer, testar modelos quanto a origem do como é a produção dos raios cósmicos nas suas fontes, os processos envolvidos na produção e suas propagação. Para mostrar para vocês, assim, e dá também para fazer física drônica combinando o espectro e composição em massa. Só para dizer para vocês que nós também fazemos física de partículas nessas energias absurdas, temos medida de sessão de choque próton-ar, que seria então basicamente próton-nitrogênio ou oxigênio, há energias muito altas, essas aqui são energias no laboratório, não energias no centro de massa. As energias no centro de massa são mostradas na escala, no topo da figura. E tem dois pontos aqui que mostram a medida do G, que são esses pontos vermelhos. temos medida de anisotropia em larga escala para saber de onde vem mais raios cósmicos, de onde vem menos, e em 2017 publicamos a medida de um dipolo no nosso fluxo, apontando bem longe do centro galáctico, aqui essa figura está em coordenadas galácticas, o centro da galáxia está no centro da elipse, e esses dados permitem rejeitar com seis sigma a hipótese de isotropia da radiação cósmica. Pulando esse diagrama que também mostra a anisotropia dipolar, nós temos também medidas de anisotropia em energias mais altas do que a medida anterior, indo até dezenas de E e V, em uma escala intermediária, angular, aqui mostrando o hotspot na região de Centauro, onde tem Centauro A, rádio galáxia Centauro A e M83, NGC 4945, são dados que mostram um desvio da isotropia da ordem de 4 sigma. Também pulando esse mesmo gráfico, temos medidas de anisotropia em função da declinação, mostrando como varia se há uma mudança evidente nos dados de ter núcleos mais leves numa região e mais pesados em outra proveniente da nossa, nos nossos dados. Então, mostrando aqui o primeiro resultado dessa análise também na ICRC, mostrando uma composição mais pesada no plano galáctico e mais leve fora dele, fora de, 30 graus fora. Também fazemos medidas de fluxo de fótons, que restringe grandemente modelos teóricos de produção de fótons a essas energias, medidas de fenômenos atmosféricos, esse trabalho é lindo, teve uma grande repercussão, foi uma surpresa medir fenômenos atmosféricos a mil quilômetros dos nossos com os nossos telescópios e foi um grande sucesso na área. O que mais que a gente faz? A gente testa modelos de interação hadrônica a altas energias, altíssimas energias, estamos testando recentemente, publicamos um trabalho de violação, testando violação da invariância de Lorentz na propagação de raios cósmicos e estamos outro no forno para também testar no contínuo de Moons, nós testamos e limitamos a produção de super heavy dark matter em partículas no universo primordial, estamos aplicando técnicas de deep learning para explorar os nossos dados, como eu sempre digo, para torturar os nossos dados para que revelem mais insights, fazemos follow-up de buscas multi-messageiro, ondas gravitacionais e neutrinos de alta energia e principalmente fazemos trabalhos em parceria com a Telescope Array justamente para conseguir atingir a cobertura total do céu. Então, nós fomos apoiados pela Renafai desde o nascimento da rede, então, hoje é um experimento que sempre teve o apoio da Renafai desde o seu início, seu início a Renafai e temos outros apoios de várias instituições às quais eu agradeço aqui. Eu acabei aqui e coloco minha disposição para responder perguntas. Muito obrigado, Carola, perfeito timing. Leandro? Oi, Carola, bom te ver aí. é muito bom, eu também estou muito feliz de ver vocês e você também. Diga, deixa eu só tirar da tela cheia porque assim eu não te vejo. Espera aí, será que eu consigo? Como é que eu faço para te ver? Stop sharing. Stop sharing, dá, mas eu não quero, bom, enfim, depois se precisar vai ser a mesma, dá. pode perguntar sem eu te ver, eu respondo mesmo. eu queria saber o seguinte, pelo menos para os próximos anos, o que é o comprometimento dos grupos brasileiros nesses upgrades? Olha, nós comprometemos bastante na parte da instalação do upgrade e agora que nós estamos terminando o upgrade, nós estamos nos concentrando, os grupos brasileiros ou alguns colaboradores, nós desenvolvemos no final da década passada, de 2015 para frente, umas RPCs para fazer exatamente a detecção de muons no OGE e calibrar os nossos detetores de muons. Então, nós vamos, na parte experimental, nos concentrar nessa calibração, na operação dos dados, na aquisição dos dados e análise dos dados com o upgrade, nós não temos uma escala de tempo prevista além de 2030, como vocês no CERN, porque nós já estamos em operação desde o final, praticamente desde o começo do século, vamos dizer assim. Então, já temos mais de 20 anos de operação e é difícil manter o experimento além de, para além, para muito além de 2030. mas até 2030 a gente prevê ser um dos experimentos que dá o calibra, vamos dizer, a aquisição de dados de raios cósmicos de ultra-altas energias nessa faixa de 10 a 17 até 10 a 20. Então, o nosso comprometimento na parte experimental vai ser, então, na parte dessa, da exploração das RPCs que nós construímos uma grande parte aqui em São Carlos e com o apoio da FAPESP, já estão lá em Malargo, mas por conta da pandemia não puderam ser instalados. Então, está tudo um pouco andando em passo conforme é possível. A ideia é associá-las aos tanques, não é? Na idade, calibrar com os detetores de mundos subterrâneos e, se possível, fazer um odoscópio, você colocar em cima, embaixo de um tanque, alguma coisa desse tipo. Então, para isso, a gente faz uma base de concreto e sobe os tanques, põe uma RPC embaixo da base de concreto e um em cima também, junto com os cintiladores. vai ser um... Os tanques estão ficando carregados de detetores, tem a antena, tem o cintilador, está muito potente, muito interessante ver a multiplicidade de detetores e como você consegue compor o sinal de várias formas diferentes. É muito interessante. Ok. Obrigado. Eu esqueci de mencionar que a gente conta, espera poder contar com o apoio, continuar contando com o apoio da Renafai nos próximos anos. Claro. Mais alguma pergunta para a Carola? Vamos ver. Não? Bom, então, Carola, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Deixa eu parar de compartilhar para eu poder ver vocês. Pronto, agora eu vejo vocês. a Gabriela estava toda tomada, né? Agora eu vejo vocês. Estou vendo o Luiz aqui, Luiz Mendes, você, BPF, é um dos nossos expoentes nas RPCs. Oi, Luiz. Oi, Sandra. Ai, que bom. É tão bom ver você, então, Sandro, é tão bom, uma saudade imensa de ver você. Oi, Beatriz. Muito bom. Logo mais. Logo mais. É, mais alguns meses a gente aguenta. Erasmo. Ai, que alegria. Muito bom, muito bom. Já tem mais alguma pergunta, Marcelo? Acho que, acho que se encerraram as perguntas, só queria agradecer a todos os palestrantes e todos os que assistiram. Lembrando que a gente retoma às duas da tarde. Duas. Com a apresentação, isso, duas em ponto, para a apresentação do pessoal que está justamente solicitando agora um suporte da Renafai, ou em termos de reconhecimento, ou em termos de apoio mesmo, quando a ideia é a Renafai angariar esforços para conseguir os recursos para as taxas de manutenção. Então, isso mesmo. Também, me junto ao Marcelo para agradecer a presença de todos, suas apresentações muito interessantes. Obrigada, gente. Isso, e a Sandra vai ser o cheiro à tarde. Ok. Ah, legal. Tá, tchau, pessoal, todos, muito obrigada. Mas aí, Obrigado.